Bom, começando aqui mais um papo, o papo de hoje. Todos eu falo que são especiais, mas esse aqui é com um dos caras mais legais que existem no meio da música. E muita gente disse que é o cara. Pô, passou o carro, tá animado ali fora. Esse aí tá chipado, né? É, tá demais, cara. O que é isso? Tô aqui com o Daniel, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Que satisfação, viu? Na verdade, aqui é meio que um caminho da roça pra mim. Eu nem imaginava, na verdade, que era aqui, né? E é um lugar muito especial, porque eu vivenciei coisas maravilhosas ao longo da minha história, ao longo da minha carreira. Aqui em Campinas? Nesse trecho, assim, Campinas, pertinho aqui, onde foi o CT do Careca, a Chaca do Chitão e o Chororó, enfim, Jaguariuna, né? Eu tô meio que no meio de tudo. O Careca tá aqui, o do Chitão tá ali pra frente, né? Sim. Mas, cara, é um prazer poder estar aqui. E, antes de qualquer coisa, parabéns pra essa história que você tá trilhando, né? Esse trabalho bonito que você vem fazendo, enfim, e o aprofundamento, né? Nessa história toda da música setaneja, da família setaneja, que a gente sabe, é algo grandioso, né? Tem muita coisa, né? E eu acho legal, porque você também é um cara muito de história, né? Nem todo mundo é. E o Meu Reino Encantado foi um projeto que é, antes de tudo, um prazo de história, né? De pesquisar músicas antigas, de atrás de quem foi importante. Esse projeto teria surgido quando o João Paulo tava aqui ainda, né? Ah, era pra ser com ele mesmo? Era. A gente vinha meio que ensaiando em hotel, nos tempos que a gente tinha, né? Nos períodos que a gente podia. E vínhamos ali praticamente sonhando em fazer um projeto de músicas raízes. Acabou que não deu tempo, enfim, ele viajou antes da hora. E a gente não teve essa oportunidade. Então, quando surgiu a primeira oportunidade pra mim, que eu, inclusive, convidei meu pai, foi a primeira pessoa que eu convidei, né? Que seria homenageado pela gente, que a nossa intenção era essa, né? De prestar uma homenagem pra ele, por tudo que ele representa pra gente, né? Eu convidei ele e ele acabou escolhendo essa canção, Meu Reino Encantado. E o Manuelzinho, que tava comigo nessa história, né? Produzindo o projeto, que acabou dando a ideia, né? Por que você não coloca o nome do projeto de Meu Reino Encantado? E acabou ficando, enfim. E, ao mesmo tempo, satisfazendo um desejo que eu tinha. Eu lembro que a gente chegava na gravadora e falava Poxa, a gente tem que gravar música raiz. E algumas pessoas ali não curtiam muito essa história, né? Essa ideia, né? Até que a gente conseguiu fazer a cabeça deles de gravarmos A Lua do Carro Branco, que era uma linha mais raiz. É, vocês sempre colocaram uma ou outra ali, né? A maior proeza, né? E depois a gente gravou Fazenda São Francisco, aliás, Fazenda São Francisco, Nelório Valente. Então, pra gente, aquilo foi realmente um presente, né? Mas a gente vislumbrava fazer um projeto raiz e mudasse a parte E a dupla cantava certinho, assim, esse estilo. Ia bem. Ia bem. Antes de começar o papo mesmo, Só pra deixar um recado que vocês todos sabem, Todas as entrevistas aqui podem ser conferidas na Deezer E com exclusividade na Deezer. Você pode assistir aqui no YouTube, Com exclusividade também em vídeo, Mas pra ouvir é só na Deezer essa entrevista. Tá tendo uma campanha muito bacana da Deezer essa semana, Afinal, é o Daniel. E não só o Daniel, mas o Daniel que veio falar de um projeto Que quem é fã de música sertaneja esperava há muito tempo. Inclusive, tem até um mosquito de presente aqui. Que nunca tem. E ele veio. Eu trouxe ele comigo. Abri a porta e ele entrou. Você, é... Puta, você tava falando, eu ia te falar um negócio antes. Ah, um recado pra quem é de Cordeirópolis, Que é uma cidade aqui do lado, Dá menos de uma hora. Se ele atrasar no show, a culpa é nossa, tá? Ele tá gravando. Ele tem um show em Cordeirópolis depois daqui. Provavelmente não enrolar tanto. Mas se tiver que reclamar, reclame comigo, não com o Daniel. Aí, por falar em Meu Reino Encantado, Não te cortando, já cortando, Se você me permitir, qualquer hora, eu vou trazer o véio aqui. Então, eu tive uma conversa com o seu pessoal. Falei, pô, vou trazer o seu Camilo. Ah, seria uma honra pra mim. Nossa. Ele é bom de história também? Ah, o meu pai tem história, né? Eu não tenho história. E ele sim tem história. E ele deve lembrar de muita coisa, muito lá de trás, né? Isso é legal pra caramba também. Na verdade, esse projeto que eu fiz com ele agora, Meu Reino Encantado de pai pra filho, Eu queria registrar um momento com ele lá em casa, né? Então, separamos um repertório que a gente gostava de cantar quando era pequeno. Tinha seis anos de idade, sete anos de idade. E aí, separamos o repertório e até então seria só isso. Só que aí me veio na cabeça, poxa, por que não gravar um bate-papo com ele, né? Pra ele contar um pouco da história dele. Legal pra caramba no banco ali, né? É, aí a gente começou a conversar. Rapaz, tivemos que editar e muito, porque é muito tempo. É muito tempo de prosa, de coisas, de histórias que a gente já viveu, que ele já viveu. E, bom, pra mim eu sou suspeito, né? Falar do meu pai, né? Quando eu ouço ele falar as histórias dele, é muito bom. Eu sempre começo por história, que também volto lá atrás. Mas, eu queria começar por um outro assunto, que é o seu principal assunto esse semestre. Eu acho que você não aguentava mais responder sobre isso. Quando é que o Daniel vai fazer um projeto especial, o João Paulo e o Daniel? E chegou a hora, né? O que vai acontecer? Tá marcado data já em dezembro. Como é que vai ser? E você que sabe, né? De algumas coisas. Você sabe que a gente já vem protenando essa história já há algum tempo, né? Já quase saiu algumas vezes, né? Já. E não saiu. É a terceira vez, eu acho assim, por alto, que a gente marca uma data que a gente define já com os amigos convidados e acaba não dando certo de acontecer. Tivemos aí dois anos atípicos, né? Dois anos totalmente diferentes, onde a gente teve que dar realmente um tempo. O tempo nos pediu um tempo, né? Seria isso, né? Para reavaliarmos certas coisas. E acabou que não deu certo. E agora, realmente, vai sair dia 21 de dezembro. A gente vai registrar esse momento aí, trazendo uma releitura desse repertório que a gente teve a honra de lançar na década de 90, eu e o saudoso João Paulo. E é um projeto, na verdade, que está surgindo, né? Está sendo feito, eu diria, porque, sei lá, 80% dos convidados que estão aí sempre me falavam, poxa, por que não a gente fazer um repertório do João Paulo Daniel, cantar junto e coisa e tal? Era sempre um presente encontrar com alguns desses artistas e ouvir deles que João Paulo Daniel eram referências, sabe, para eles. Então, esse era o meu maior presente. E acabou que eu fui amadurecendo isso na minha cabeça. Falei, por que não fazer, né? Chegou um momento certo, porque, afinal de contas, são 40 anos de história que a gente começa a comemorar. Ano que vem eu completo aí os 40 anos. 40 anos de carreira? 40 anos de carreira. Já? Já. É que você postou, é muito novo, né? Já. Eu comecei a cantar com o João. Na verdade, se for fazer realmente, assim, o cálculo exato, é um pouquinho mais, talvez 42. Eu comecei a cantar com o João Paulo, eu tinha 11 anos de idade. Estou com 54 agora, fiz 54 em setembro. Então, eu acabei convidando esses amigos, que realmente tem tudo a ver com essa história. E eles aceitaram, numa boa, e deu tão certo, porque é tão difícil você conseguir a logística, né? A logística certa, cada um com seus compromissos, principalmente agora que todo mundo começou a pegar a estrada de novo, né? E essa data calhou pra todo mundo e a gente tá se reunindo aí. Vamos fazer esse projeto lá nessa casa surpreendente que eu gravei o Daniel 30 anos, inclusive. Daniel 30 anos, o musical, há 10 anos atrás, que é a Vibra, em São Paulo, né? Então, eu tô feliz da vida, ansioso. Pra quem não é de São Paulo e talvez não conheça, na verdade conhece. A Vibra é uma casa que é muito famosa, que foi Credit Card Hall, foi City Bank Hall, tem vários nomes diferentes e depois da pandemia virou Vibra e é da Opus, né? A Opus que tá comandando, fazendo as programações ali, deu toda uma reformulada no lugar. Enfim, já era uma casa excepcional, né? Eu já passei momentos assim maravilhosos ali dentro também. E esse vai ser mais um, né? Eu vou ter a honra de cada canção que eu interpretar, eu ter a presença de uma personalidade junto comigo. Eu vou falar dos nomes aqui, ter a relação de quem vai participar. Você vai lembrar de tudo? Não, eu vou ler. Vou ter que ler. O repertório passou pelos convidados ou é tudo seu? É da sua cabeça? Você perguntou que queria cantar ou não? Não, teve alguns que sim. Teve alguns que até apontaram. Os próprios Titãos de Choró, por exemplo, que eu já tô falando, o Choró, ele citou uma canção ali, que é uma canção, por sinal, que eu jamais imaginaria, não pela qualidade dela, não é isso não. E por incrível que pareça, foi a última canção que eu cantei com o saudoso João Paulo. Foi a última canção que eu gravei no oitavo projeto que a gente fez juntos, que se chama As Coisas São Como São, que é do nosso querido Peninha, essa canção. Tá anotado aqui por um outro assunto. E aí quando o Choró chegou e falou dessa música, eu falei, essa aí me coloca pra cantar, entendeu? Então, essa foi escolhida. E aí a gente foi fazendo meio que, pegando características de cada um e achando, pô, essa aqui vai ficar legal. E todo mundo aceitou numa boa, tá todo mundo certo das canções que vai fazer. Eu vou ler aqui. Então, só pra dizer se você falou das Coisas São Como São, eu fiz uma anotação aqui, porque depois eu vou te dar o meu top 3 de João Paulo Daniel. E ela tá no meu top 3, As Coisas São Como São. Ela é o meu número 2. E eu anotei aqui. Essa música é demais, cara. É maravilhosa. Eu vou ler aqui. São 20 e... Gente, eu não tô no WhatsApp não, tá? Senão parece chato. Vou tirar a luz aqui. Jorge Matheus, Henrique Juliano, Luan Santana, Maire Maraíza, Fernando Sorocaba, Marcos Ibeluti, Zeneto Cristiano, Chitãozinho e Chororó, Bruno e Marrone, Rio Negro e Solimões, Jean e Giovanni, Rick Renner, não tinha como o Rick Renner não tá, toda história com você. João Bosco e Vinícius, o Paraná, do Chico Rei Paraná, o Edson Hudson, os Menotti, né? O César Menotti e Fabiano, a Thaí de Alexandre, o Thaí, a Alexandre, tem que falar a mudança que teve o Alexandre ver aqui, o César e Paulinho, o Michel Teló e o Guilherme Santiago. Olha aí, tá vendo? Também muito próximos, todo mundo meio próximo do seu. E uma surpresa que vai aparecer mais pra frente. Vamos ter uma surpresa aí. O Alexandre, inclusive, ele tem uma participação ativa nessa história, né? Essa canção que a gente escolheu pra eles fazerem, inclusive, um dos compositores é ele, né? Que é o José, que tem uma presença significativa na nossa história toda, né? O Alexandre é muito querido, eles começaram a compor muito juntos, né? Ele, o Rick e o João Paulo. Essa música é Rick Alexandre, né? Rick Alexandre. Que também, não só essa, né? Teve algumas que vocês gravaram dessa turma. Isso, exatamente. Exatamente. Um monte, né? Do Rick, principalmente. Foi uma época muito interessante, porque, cara, quando a gente não estava viajando e eles não estavam viajando, estava lá o Rick da Embrotas, o Alexandre da Embrotas, ou vice-versa, sabe? E era muito bonito de ver, porque o cara que compõe, ele já pega uma maneira de fazer as coisas, de elaborar letra, de conduzir a melodia, que é algo... E eu presenciei isso várias vezes, sabe? Eu não tenho o dom de compor, de escrever. Escrevi poucas coisas. Não tem muito, né? Muito poucas coisas. Isso porque também fui incentivado a fazer. O próprio Valdir Luiz era um cara que pegava no meu pé, sabe? Então, quando a gente se juntava dentro de estúdio, gravou disque, enfim, em bastidores, eu acabava ajudando ele a fazer alguma coisa, entrando na... Botando o pedelho ali, você entendeu? Mas o cara que é compositor dorme com o radinho, o gravadorzinho. O loucura. O João Paulo dormia com o gravadorzinho, assim, na cabeceira da cama. E esse repertório é só o João Paulo Daniel? Não tem nada a ser o solo? Ou tem alguma coisa? Não, só o João Paulo Daniel. Cara, que legal. Você teve que pegar os discos pra dar uma olhada? Que isso. Já tinha na cabeça o que você queria? Eu tenho tudo na cabeça. É mesmo? Eu tenho tudo na cabeça, sim. Eu não sabia quantas canções que seriam no repertório. Mas a partir do momento que a gente decidiu quantas canções seriam, aí eu fui pensando em algumas, talvez. E ainda tenho dúvidas de algumas coisas, sei lá. Mas, enfim... Tá quase tudo fechado. É por aí. Sempre muda alguma coisinha no final. Não tem como. Eu acho que enquanto não estiver pronto, não tá pronto, né? Seria isso. É, enquanto não gravar naquele dia, pode ter surpresa. Então, o projeto é esse, ele vai acabar voltando no assunto, porque eu vou falar muito das músicas. Inclusive, eu vou prometer, tem uma música que se não tiver no repertório, eu vou gravar um vídeo falando mal do projeto. Eu vou fazer uma chantagem. Ah, é? Não, tem uma música aqui que se você... Mas você já tá com ela aí? Eu tô. Eu não vou falar. Você quer ler? Essa primeira aqui, ó. Eu não sou bom de vista. Mas a primeira você vai entender. Cara, o pior é que tá ruim de ver, né? E a minha letra não ajuda. Não, tá. Ah, bom. Se não tivesse, tá de brincar. É a minha música, já entreguei, é meu top 1. Ela é a melhor música pra mim. Então você, tipo, ouve mesmo. Eu ouço, ouço. Eu sou do Peninha também, né? Acho que eu gosto bastante da linha dele. Não, e essa música, ela tem um jeito diferente de chegar, né? Ela, ele não fala as coisas de cara, ele vai falando devagarinho em doses homeopáticas. E ela vai ficando mais triste. Ela vai crescendo. Conforme ela vai passando. Isso, exatamente. A gente vai falar dela. É um filme na cabeça. É, eu não vou revelar agora. Espere, então. Daqui a pouco a gente fala o que você quer. Como é que começou tudo? Eu queria ter um registro, assim. Eu já te perguntei isso em entrevista de rádio. O João Paulo era o quê de vocês? E o seu pai era um cara rico de fazenda? Ou não? Ele era um trabalhador de fazenda também? Porque ficou muito aquela ideia de que o João Paulo era funcionário do pai do Daniel. Qual era a história real? É, por alto, ficou muito claro para as pessoas que, ah, não, o João Paulo trabalhava para o meu pai. E não era bem assim. A história é a seguinte. Meu pai, ele, bom, ele veio da roça. Foi lá que ele conheceu a minha mãe, inclusive, né? Trabalhavam juntos na roça, né? Capinacana, café, enfim. Ali eles começaram a namorar. E depois foram para a cidade, depois que o meu irmão Gilmar nasceu, né? O primeiro irmão, que, por sinal, é super especial, tem paralisia cerebral. O Gilmar hoje está com 61 anos de idade. É ele o irmão mais velho? Ele é o mais velho, é. Foi um trauma que a minha mãe teve no parto e, infelizmente, faltou oxigenação no cérebro e comprometeu bastante, assim, né? Ele é uma pessoa totalmente dependente. A minha mãe meio que abdicou da vida dela para cuidar desse meu irmão. E aí eles mudaram para a cidade, onde nós três nascemos, os outros três irmãos, somos em quatro, né? E ali o meu pai começou a ter um laço de amizade muito próximo do Francisco, que é irmão do João Paulo, já saudoso também. Eles, nossa, estavam sempre juntos, inclusive cantando juntos, né? Numa fase, a gente mudou para Jaú, uma cidade próxima ali, né? Para o tratamento do Gilmar, porque em Brotas a gente não tinha uma estrutura de apai, né? E aí fomos para lá e o Gilmar passou a ser tratado lá com fisioterapia e tudo mais. E lá, inclusive, quando a gente morava lá, nesses três anos que a gente ficou ali, o Francisco, ele transportava aluno para Jaú, para a faculdade. Enquanto os alunos estavam estudando, ele ia lá em casa para cantar o lar com meu pai. Em Jaú. Em Jaú. E eu acompanhei tudo isso. Eu tinha de quatro para cinco anos de idade. E esse laço foi se estreitando cada vez mais. Quando voltamos para Brotas, o Francisco começou a fazer um show na cidade, que era o Show da Praça, um show que reunia bastante pessoas ali, nos domingos à noite. Me convidou para começar a participar. Eu era garotinho, nove anos de idade por aí. Cantava ali no Show da Praça e tal. E ali surgiu a ligação nossa com o João Paulo, porque o João Paulo também era novo, né? Ele tinha oito de diferença, né? Ele era oito anos mais velho, mas era jovem, né? E aí ele fazia a dupla com o Francisco, cantava com o Francisco e cantava com um outro amigo nosso, que é o Mineiro. Então tinha a dupla Nery e Nerinho, o Francisco e o João Paulo, que era Zé até então, né? O João Paulo mudou depois da primeira gravação. E o Mineiro e Nerinho. E ali a gente foi se conhecendo, se conhecendo melhor, um cantando com o outro. A gente fazia sempre aquelas rodas de viola, que era uma coisa normal, né? Ou na casa deles, ou na nossa casa, ou na grapeira, que existe até hoje lá na beira da pista, lá, onde o Francisco morava. E a gente ia lá cantar. Ficava ali, inclusive, o som, ele que fazia o som da praça e tudo mais. Essa ligação. Ou seja, eram duas famílias que se falavam. E foi então que um dia, o meu pai, por gostar dessa coisa da música raiz, da música sertaneja, ele sonhava, ele me via cantando com um parceiro. O meu pai foi em busca de um parceiro, ficou sabendo de um cara que fazia uma segunda voz, que era excelente, que trabalhava na usina Varjão, na Embrotas. Fomos conhecer esse cara, Adão, o nome do cara, e eu comecei a ensaiar com esse cara. E comecei a cantar em alguns lugares com esse cara, Adão e Daniel. Criança. Criança, tinha 10 anos de idade. Um pouco antes do João Paulo. Foi muito próximo, assim, né? Começamos a cantar juntos, participamos de um primeiro festival e único que a gente participou na própria cidade de Brotas, num posto de gasolina da entrada. Ganhamos em segundo lugar nesse festival. Primeiro foi o Nery Nery, lógico, né? Eles já eram bons, né? Eles já eram bons, lógico. Era perfeito o casamento dos dois, as vozes, né? Casamento de vozes. E aí acabou que... Chegou num momento que o Francisco, casado, filho, ele não via um futuro nisso pra ele. Mas via no Zé, né? Poxa, o Zé tem um potencial que ele não poderia deixar de lado, né? E foi aí que eu também pari de cantar com o Adão, comecei a cantar em festivais sozinho, a gente se cruzava em festivais e tal. Aí surgiu assim do nada um dia, Daniel, canta com o Zé aí. E começamos a cantar ali, dentro de casa. Pô, mas fica legal. Poxa, mas vai ter que inverter a situação, porque ele fazia a primeira voz, mas pra mim, fazer a primeira voz, eu cantava muito alto. Então, pra gente conseguir encaixar melhor a dupla, ele começou a fazer a segunda voz pra mim. Aí a gente começou, ele saía, ele trabalhava de pedreiro nessa época, ele era servente de pedreiro. Ah, ele já era quase adulto ali. Sim, eu tinha 11, ele tinha 19 anos de idade. Aí a gente começou a ensaiar. E ele fazia muita coisa, ele tinha muita letra de música, sabe? Um caderno, eu lembro certinho, que ele levava o caderno em casa, a gente começou a ensaiar com as músicas inéditas e tal. Poxa, a gente tinha um repertório grandioso, assim, de canções dele com o Francisco, enfim. E aí, pô, vamos cantar por aí, né? E começamos a participar dos festivais que a gente participava às vezes contra o outro, né? Um contra o outro. Começamos a participar juntos. E o meu pai era o cara que levava a gente pra baixo e pra cima. Meu pai era um pai dos dois, né? E tinha condições. A condição que ele tinha era o quê? Ele tinha uma estrutura de um carro bom, né? Ele já tinha nessa época já uma empresa de transporte, que tava começando com uma empresa de transporte. Ele tinha trilhado muita coisa na vida dele. Ele já tinha passado de roceiro pra retireiro, pra levar a criança na escola. Ele era o cara que era o braço direito do cara da fazenda. O cara da fazenda deu uma chance pra ele. Comprou, financiado um fordão, né? Naquela época. E falou pro meu pai, ó, o seguinte, você vai pagar com o serviço, entendeu? A sua parte você vai pagar com o serviço. E foi assim que aconteceu. Meu pai começou a trabalhar de caminhoneiro. E pagando... Ah, ele foi caminhoneiro. Foi caminhoneiro, meu pai. Foi ali que praticamente eu comecei a dar os primeiros acordes também. Porque em algumas viagens que eram próximas de Brotes, ele me levava. Eu cantarolava com ele ali e coisa e tal dentro da gabina do caminhão. E aí começou a acontecer as coisas comigo e com o João Paulo e ele levando. Ele era meio que empresário da dupla, sabe assim? Onde ele achava que era legal, ele levava a dupla. Só que chegou num ponto que pro João Paulo começou a ficar difícil, porque às vezes saía de dia de semana, vamos dizer assim. E o João Paulo tinha que deixar os afazeres dele de lado, né? Que era o ganha-pão, que era ser pedreiro. Era onde ele tirava o sustento dele, né? E ele precisava daquilo. E eu, graças a Deus, já tinha o meu pai que conseguia me manter. E criança também, né? Eu só estudava, trabalhava de office boy na transportadora dele. E pra mim era muito mais tranquilo, muito mais fácil. E aí fomos, fomos, fomos. Quando chegou na primeira gravação, no primeiro disco, que o meu pai, inclusive, chegou... Vocês querem gravar um disco? O sonho era gravar um disco. Que na cabeça de todo e qualquer artista, né? Você vai gravar um disco? Ah, já era. Gravou o disco, vai acontecer, né? Tivemos a sorte de conhecer o César, do César e do Paulinho, que nos apresentou o Paraíso. Nossa, dessa época vocês conheceram o César? Sim. 83, 84, por aí. Aí fomos conhecer o Paraíso. O Paraíso produzia na Tocantins, do Lio e o Léo. Combinamos, meu pai combinou de fazer um tape lá. Fizemos o tape. O tape, a gente comprou o tape. Depois a gente forneceria pra Tocantins. Só que no meio do caminho, o Paraíso achou legal, tipo... Vamos lançar pela Continental Chantecler. O Lio e o Léo vai entender numa boa, que era a melhor gravadora de sertanejo na época. E foi o que aconteceu. Apresentamos o tape na Continental Chantecler através do Paraíso. Na época, não sei se era o Paulo Rocco já ou não. O Milton José já estava lá, que fazia a parte do time. E o Wilson Souto era o diretor. Exatamente, o Wilson Souto era o diretor da gravadora. Acharam muito legal. E eles que bancaram a capa, o material gráfico do disco, lançaram. No que eles lançaram, a gente saiu divulgar. Nessa de sair divulgar, aí o João Paulo ficava queimado. Queimado assim, no bom sentido. Pô, cara, eu estou deixando de ganhar. Não sei se vai dar certo esse negócio nosso, se não vai. Só trabalhar. Eu preciso trabalhar, né? Foi aí que o meu pai... Ele sugeriu, ele falou assim... José, e se eu chegar e de repente te garantir um salário mensal? A gente dá um jeito de garantir lá um salário pra você. Registra você. Você não se preocupa com essa coisa de ter um piso, né? E aí você pode viajar tranquilo. E foi o que aconteceu. Numa dessas, quando fazia entrevista, as pessoas entendiam errado. Tipo assim, trabalha pro pai. Ele era funcionário. E isso que o seu pai fez é o que se faz até hoje muito. Os investidores ou empresários, né? Falaram, sai daí, eu consigo te bancar. Do mínimo, aí você vive de música. Quando o João Paulo não estava viajando comigo, a gente não estava fazendo algo da carreira, o meu irmão, o meu irmão mais velho que o Amaury, trabalhava com ele, né? Ou na roça, ou na transportadora, sei lá o quê. Porque fazia parte do grupo ali, sabe? Eles trabalhavam juntos. E foi assim que as coisas foram acontecendo. O Francisco, o que você fala, é o que cantou com você quando a saudade dói? Exatamente. Ele é falecido também? O Chico faleceu, infelizmente. Já faz tempo? Já tem um tempinho. Ah, eu não lembrava dessa informação. Porque a música é muito bonita também, né? Nós só temos contato, hoje eu só tenho contato com o Nino, que é outro irmão do João Paulo, com a Rose, né? Ex-esposa e com a Jéssica. A Jéssica já está com 31 anos de idade. Nossa, ela é bem criança, né? Ela tinha 5 anos quando ele partiu. Você falou que foram se adaptando as vozes ali e você sabe que, eu entrevisto muita gente aqui, quem é o grande, o segundo avó, o sertanejo e tal, citam muita gente lá de trás, né? Lá de trás e o João Paulo. O João Paulo é um cara sempre lembrado. Os artistas falam isso. Puta, a segunda do João Paulo é difícil acertar daquele jeito. Quando você... Primeiro, é verdade isso? Realmente é um cara diferenciado na segunda? Era um cara? E quando é que você percebeu que você tinha um segundeiro muito melhor do que a média ali? Você percebeu isso muito cedo? Olha, cara, eu diria assim, primeiro... Porque você também é bom de segunda, né? Eu adoro fazer segunda. Na verdade, eu gosto de fazer segunda. Se eu pudesse fazer segunda, eu faria segunda. E quando a gente começou a cantar juntos, eu tinha uma facilidade muito grande dessa coisa de primeira e segunda voz. E foi ali que a gente começou a inverter a história, né? De repente um faz, outro não faz, outro faz a outra voz, faz a terça e tal. E é isso que a gente fazia. Tanto que quando a gente começou a realizar shows pra caramba mesmo, né? Que era uma batelada de coisas pra cumprir, Que de repente um não tava bem, um cobria o outro, sabe assim? Aquela coisa de fazer a voz do outro. E o João Paulo, ele foi se adaptando de uma forma que é inacreditável, assim. A facilidade que ele pegou. Porque ele só cantava em primeira voz, ele não cantava em segunda. Ele conseguia subir bem? Ele tinha a voz muito mais aguda que a minha. Aguda? Eu achei que fosse mais grave. Então a facilidade era essa, por quê? Porque ele vinha bem na segunda voz dele, Que por incrível que pareça, depois de anos, se a gente ouvir, assim, os projetos, Você vê a questão do casamento exato, assim, depois mais pra frente, né? Não encaixava tanto no começo. Depois era impressionante. Quando um fazia solo, você tinha que prestar atenção. Quem que tá cantando solo aqui, né? E aí ele foi se aperfeiçoando e tudo mais. E a facilidade, por ele ter a voz mais aguda, Ele jogava a texta tranquilamente lá em cima. Então ele invertia, ele fazia essa inversão de uma forma, assim, que é difícil hoje em dia. Daria pra apontar alguns aí que fazem esse tipo de coisa, né? E eu acho assim, eu fui entender o parceiro e a potencialidade que ele tinha logo depois. Porque sabia do potencial dele. Não tinha como não saber do potencial, não só de cantor, como compositor, enfim. De artista que ele era e que era que nem eu, tipo, surgiu de uma forma natural, né? A gente não teve um preparo pra isso. Tinha escola, né? O melhor professor. Jamais. É engraçado até essa questão, até de cuidado vocal. De você ir numa fono, num fonoaudiólogo. A primeira vez que a gente foi, e foi juntos, foi em 94. Nossa, já tava rodando bem, né? Ou seja, já tava, fazia muito tempo. E até acho engraçado que lá, ele gostava de fumar um cigarro às vezes e tal. O doutor, né? O doutor falou assim, você fuma pra mim, né? Você fuma e tal? Não, não fumo. Então tá bom. Mas por quê? Por causa da corda vocal, jeito, não sei o quê e tal. Parecia que fumava? É, não sei quais eram as características que tinham ali. Porque eu tenho uma questão na prega vocal, numa delas, que ela tem uma saliência, assim. Mas é uma coisa congênita, né? E aí, muito atrito, de tanto atritar, começa a inchar a corda e coisa e tal. E talvez fique uma camada meio esbranquiçada, sei lá, pelo atrito ali, coisa e tal. Pela lesãozinha que você causa. E talvez ele tenha perguntado isso e eu fui saber isso só naquela ocasião também. E aí, ele me perguntou isso. Eu falei, não, não fumo. E o João Paulo já disse totalmente diferente. Você não, né? Você não fuma, você... Porque era perfeito, a corda dele era perfeitinha e coisa e tal. Ele colocava de um jeito diferente, sabia colocar a voz melhor do que eu, né? Do que eu colocava e tudo mais. Então, em termos de potencialidade, e quando eu ouço alguém dizer, eu fico muito feliz, né? Porque que bom que reconheceram isso. Na verdade, que bom que ele conseguiu deixar essa marca que era real. O seu Camilo tinha esse timbre, você se lembra? Quando novo, a sua voz vem dele ou nada a ver? A minha voz é muito parecida com a dele. Lá em casa, todo mundo tem a voz muito parecida, falando. Ele pôs um telefone que você não sabe quem atendeu, né? É muito parecido. Os três irmãos ali e o meu pai. Quem não conhece direito, falar por telefone, confunde. Ele é bom cantor também, o seu Camilo? Ele é danado. Porque ele faz segunda bem, né? Segunda voz. Pra você, sempre fez segunda, né? Mas ele canta a primeira também. Faz primeira? Canta a primeira também. O que mais me impressiona do meu pai, meu pai tá com... Ele tem 30 mais que eu, com 84 anos. E ele... Você tá com 84? Achei que fosse mais novo. Ele pode começar a cantar o que você quiser com ele, tá com a voz boa, sem aquecer. É impressionante, assim. E não tem tempo ruim com ele. Você chegou a mudar o jeito de cantar depois dessa fono? Sim, desses... Eu diria que eu reaprendi a cantar várias vezes. Na verdade, não, não reaprendi porque eu não sei cantar direito, né? Ah, claro, não. Mas, tipo assim, eu me aperfeiçoei várias vezes ao longo da minha vida. De encontrar regiões, de colocar voz, de respiração, de... Eu, na verdade, eu tava fazendo esse exame naquela ocasião. E quando eu fiquei sabendo dessa história... Porque eu fui... Nós fomos, na verdade. Eu carreguei ele junto comigo. Porque eu já tava meio saturado mesmo, né? E já começando a ficar rouco, fácil e tal. E aí que eu fui descobrir, na verdade. E a partir dali, uma pessoa tava dentro, fazendo parte desse exame lá. Que é a doutora Silvia Pinho. Que eu falo isso sempre. O doutor falou... Olha, seria legal talvez fazer uma incisão. De repente, uma incisão por trás. Não mexe na borda da corda, que não sei o quê. Pra gente tirar essa saliência. Pra você não ficar atritando tanto. Não ficar rouco, né? Diminuir um pouquinho a carga de compromisso. Aí a doutora Silvia falou... Doutor, eu poderia fazer um trabalho com ele? Você já fez alguma vez, Daniel? Eu nunca fiz. Foi aí que ele entrou na minha vida. Fazendo esse papel tão importante na vida do artista, do cantor. Que é o trabalho de fono. E foi ali que eu comecei a aprender a lidar melhor com tudo isso. E graças a Deus, até hoje, não tive que passar por nada. Tem umas músicas... Como chama aquela música? Decidi virar a mesa... Ô, me assume, vai em... Como é que chama? Essa música aí é Malícia de Mulher. Malícia de Mulher. A entrada dela no refrão, ela é alta, né? A gente cantava muito alto, cara. Então, aquilo ali você mudou, não é? Sim. Não tem música que dá essa arrancada. Principalmente porque era um grito. Lógico que não é um grito, mas... Deu uma baixadinha no tom. Senão, não... Você pode até fazer um falsete, sei lá, né? Mas não é igual, né? Do que cantar com voz de peito e coisa e tal. Eu tive que dar uma moldada nisso também. Porque dá pra fazer. Na questão de tonalidade e tudo mais. Mas vai te consumir muito, né? Sim. E se você não tá bem, se você não tá, assim, 100%, fica difícil de fazer certo, entendeu? Aí você vai fazendo errado e não é legal. São poucos os artistas também que eu conheço aí que não mudaram a tonalidade de músico. Chorão deles, né? Era, mas ele falou aqui que ele mudou. Coisinha mínima. Muito pouco, é. Ele disse que... Mas abdicou de muita coisa, né? Sim. Mas é que o pessoal não gosta de falar que baixou. Parece que ficou ruim com o tempo, né? Existe isso. E o Choró falou, inclusive, os dois aqui falaram que tem um disco, eu não vou lembrar agora qual é, que eles não gostam muito de ouvir porque eles cantaram muito alto. Ele falou, precisava fazer isso? Porque na época o Zé Rico cantava muito alto, todo mundo queria subir e eu não gosto. Hoje eu cantaria ele mais baixo. E é legal ouvir isso, porque todo mundo quer gritar, né? É engraçado isso. Eu não entendo o porquê. É um pouco de ego, né? Baixou o tom, parece que está perdendo. Eu sei que o Choró estava no meu casamento, eles foram, né? O Chitão Choró. Aí ele virou para mim e falou assim, cara, isso no meio da festa que a gente fez, eu vou tomar um, acredite você ou não, um golinho de vinho, cara. Você está brincando, mas você não bebe um golinho, não gosta? Não, não tomo. Cara, o cara é impressionante. É, o cuidado é além, né? O cuidado é além e... Tanto que tem essa voz até hoje, né? Exatamente. Eu acho que é adaptação. Tem pessoas aí que tomam legal e não há problema com relação a isso. Mas eu, por exemplo, se eu tomar um negócio antes de subir no palco, pode esquecer. Resseca? Não, já não é igual. Erra a letra, já não dá. Ah, tá. Você não é muito de bebê, né? Não consigo conciliar. Consigo assim, quando eu estou em casa, de repente tomar alguma coisinha. Eu digo no trabalho. Aí subir em palco não dá certo. E tem amigos nossos que vão bem. Que nem aí, né? Eu estou querendo até melhor. Fica melhor. Fica bom. Fica melhor. Tem um assunto que eu acho interessante também, ainda falando do João Paulo e do Daniel. Nos anos 90, que foi o grande auge midiático do sertanejo, principalmente por conta dos amigos, era muito difícil se destacar com aquelas três duplas fazendo tanto sucesso. Muita gente fala porque eles dominavam o mercado, mas nem só por isso. Porque eles eram muito bons. Então, assim, para conseguir aparecer, tinha que ser muito bom. E você e o João Paulo eram muito bons cantores. E uma coisa que é implacável, é repertório. Vocês têm... Eu não vou lembrar... Porque não tem nome os discos, né? Volume, né? Tem quatro discos de vocês seguidos que batem de frente com qualquer disco da turma dos amigos ali. Primeiro, você concorda que foi isso que fez vocês aparecerem, mesmo num momento tão difícil? E como era esse processo de repertório? Porque é muito bom o repertório, né? João Paulo Daniel, o repertório é muito além, né? Eu diria que o diferencial da dupla foi um dos fatores, né? Eu acho que por ser realmente diferente, eu acho que talvez num momento onde aquelas três duplas eram realmente o auge de tudo, as pessoas também sentiam uma certa carência de algo novo. Eu acredito que isso também. O repertório é fundamental, não tem jeito, é o coração de tudo, né? Eu acho que a partir do momento que você conduz da forma correta, você canta legal, né? Você passa aquele sentimento da forma que tem que ser para as pessoas e tendo um bom repertório, uma boa música e o repertório, se não tiver alguém que realmente tenha feeling para isso, às vezes a gente não tem. Às vezes a gente não consegue, né? Chegar a um resultado muito legal. E quem surgiu na nossa vida ali em 90... 94. De 94 até 97 foi o Manuelzinho. Esse, para mim, foi o cara que, por ter o contato que ele sempre teve com música, por ter esse acesso através da P.E. Music na época, ele facilitou realmente que a gente pudesse ter um bom repertório na mão. Foi na chegada do Peninha, chegada do Elias Muniz, do Joel Marques... Vocês ainda não trabalhavam com essa turma? Muito distante, muito distante. O Peninha era exclusivo da P.E. Music, então existia essa facilidade. E o próprio Rick, porque o Rick já estava sendo produzido pelo Manuelzinho. Foi aí que a gente chegou, inclusive, no Manuelzinho para convidar. Através do Hamilton, inclusive. O Hamilton convidou o Manuelzinho para participar dessa história. E ele tinha uma facilidade de ter acesso a canções da América Latina como um todo. foi o caso do Estou Apaixonado. Ele foi para uma convenção fora, conheceu a música lá, trouxe a canção para cá e aí comprou uma briga, porque na época ele tinha uma parte da composição que era do Donato, só que o Stefano era da Sony Music. E aí ele não quis liberar, porque eles estavam lançando, que foi até tema de novela na versão deles, Donato e Stefano. lançamos em simultâneo, ele não, deixa, vamos lançar. Lançou em simultâneo com a versão do Carlos Cola, a música pintou na novela, a gente estava lançando a música no rádio e foi uma explosão geral. Ah tá, eu estava confundindo um negócio. Quando eles soltaram a novela, acho que foi Explode Coração, dos Ciganos ali. Exatamente. Vocês lançaram junto? Junto. Ah tá. Foi em simultâneo. Imagino que foi um estresse para conseguir fazer isso. Nós encontramos cara, dentro da Rádio Globo, da discoteca da Rádio Globo. Como foi? Os caras foram para lá e nós fomos para cá. Os caras não queriam, principalmente o Stefano, não queriam cruzar com a gente porque estava bravo mesmo. Foi uma briga mesmo. Nós não brigamos, lógico que não. E não tinha porquê, porque era uma versão e deu certo para os dois. Estourou com eles, tocou muito em espanhol também. Tocou muito, com certeza. E foi assim que eu acho que as coisas deram certo para a gente, porque foi uma sorte grande da gente conhecer o Peninha, por exemplo, no auge de composição dele, sabe? Ele trouxe coisas para a gente ali, obras ali, que ele estava vivendo um momento diferente da vida dele, como compositor. Então, acho que tudo isso junto fez com que a gente conseguisse ter esse espaço. Eu lembro que a gente foi fazer um Amigos em Brasília. Em Brasília, acho que foi. Não, não foi em Brasília. Ou foi em Brasília? Foi em Brasília. Um Amigos em Brasília e aí convidaram a gente para participar. Era o Legê que dirigia naquela época. Só que aí começou a ter um certo desconforto ali, não sei qual foi. Aí, não, então vamos convidar três duplas. Aí entrou Jean Giovanni e Christian Ralf também, cada um convidado de alguém. Ah, tá. E a gente foi participar. Ou seja, foi assim que as coisas foram se abrindo. As portas foram se abrindo para a gente e para tantos outros artistas. Você percebe que estava fazendo sucesso? Você lembra quando? Que você e o João Paulo falaram, pô, acho que está andando, tem alguma música andando, o pessoal começou a reconhecer. Como é que foi? A primeira sensação que eu tive, assim, de ver o público cantando e ouvir o público cantando em show foi no Desejo de Amar. Foi essa canção que a gente gravou que é uma versão do Gabu e do Marinheiro, né? Uma gravação da Eliana de Lima, que era uma versão em samba, né? E tocava demais São Paulo, Rio de Janeiro, nesse eixo só, né? E ela não tocava pelo interior afora. Ah, não chegou? Não. Aí a gente, poxa vida, essa música seria interessante da gente fazer ela. Levamos para o Pinóquio, que tinha um contato grande com a gente, né? Ele fez essa história, né? De não perder a ideia do samba e de ser uma coisa mais para o lado sertanejo, enfim, com a nossa cara. Fomos para o Gravo Disque e gravamos lá, lembro certinho, que para pagar os músicos, porque a gente fez por conta, né? Para pagar os músicos a gente deu uns chequinhos predatados, assim, sabe? Para pagar os músicos, pagamos, levaram aquele tape para a gravadora, chegou lá e de meia, achou muito legal, apresentou para o Paulo Roco. Muito legal, mas como é que a gente vai lançar agora, sendo que, pô, a gente vinha de um Aos Trancos e Barrancos, né? De outra canção que tocou daquele disco, mas enfim, de um projeto que tinha, sei lá, vendido, não tinha vendido, né? Mas Aos Trancos e Barrancos acabou virando, tá? Sim. Ali nos sucessos do João Paulo Roco. Mas não vendeu. Não vendeu. Voltou, né? Aí o que aconteceu? E a gente não pode prensar um outro disco só por causa de uma música nova. A gente tinha que ter um repertório inteiro, né? Aí pintou a ideia, não sei de quem, se foi da Edmé, se foi do Paulo Roco, de tirar uma faixa, porque tinha que tirar para dar certo, né? Senão não dava a minutagem, a agulha passa reta, né? Aí tiraram a faixa da matriz e colocaram lá Desejo Amar e colocaram um Desejo na frente, né? Na capa, incluindo o sucesso Desejo Amar. Ah, relançou o disco. Relançou o disco. Ah, qual outra música? Nós lançamos um clipe, um clipe, desculpa, um mix, que era uma capa em preto e branco, Desejo Amar. Os primeiros lugares que a gente foi fazer divulgação foi no Norte e Nordeste. Fortaleza, Natal, enfim. Cara, sem brincadeira, a primeira sensação que eu tive foi quando eu cheguei passando em frente naquela orla ali de Fortaleza e aqueles bug, tocando a música, cara. Na versão de vocês? Na nossa versão e naquele volume. Cara, o que é isso? Aquele arrepiava, assim. Essa música vai acontecer. Foi ali que foi o start, assim. Pô, alguma coisa vai acontecer. E foi realmente. Quase chegou nas 100 mil cópias na época. Pagou a nossa dívida que a gente tinha lá na gravadora, né? Graças a Deus. E nos garantiu pra frente. Mas aí veio outras canções que tocaram. Fogo de Amor no projeto seguinte e tal. E não foi tanto sucesso, talvez como o desejo amar. Mas quando veio aí a história do Manoelzinho na nossa vida, que foi em 94, que é o disco de capa dourada, né? Que a gente vislumbrava um disco de ouro, a gente fez uma capa dourada dele. Foi quando a gente participou de um primeiro Som Brasil aqui em Bragança Paulista, cara. Era Leandro e Leonardo e convidados. Fábio Júnior, Sérgio Reis, Roberta Miranda, tinha uma galera. E nós subimos naquele palco com medo de ser vaiado, sei lá o que. Subimos cantando Rosto Molhado, Salda Você na Minha Vida. Cara, foi algo assim indescritível. Ali foi a certeza. Eu acho que tem isso no YouTube, não tem? Pode até ter. Eu acho que já assisti isso. Pode até ter. O pessoal vai saber falar, mas eu acho que tem. Cara, foi ali a grande prova de que realmente a gente tinha uma resposta para a frente. Aí virou, viu que estava funcionando. Estava. Dez anos depois já de começar? Sim, começamos em 85. Caramba, o povo acha que foi meio rápido o João Paulo Daniel, mas demorou para caramba também. Demorou, demorou. Demorou bastante. Circo, cara. Circo. Vocês fizeram o final dos circos? O Hamilton teve aqui e contou um pouquinho sobre o circo, né? Contou. Fizemos, o Real Argentino, o circo Sandriara. Esse circo não me sai da cabeça porque era o nome das duas filhas dos proprietários do circo. A Sandra e a Yara. Era a época que a gente fazia carreata na cidade, que a gente chegava com a Fuglaine do Hamilton, falava que era nossa, escrito João Paulo Daniel, com um carro de propaganda e com um monobroco que a gente tinha, que era um Mercedão, 355 barra 5, eu dirigindo, o João Paulo soltando o rojão lá atrás. Desse jeito. Chegava no circo, cara, às vezes nem o pipoqueiro pintava. E o grande time que a gente tinha era o pipoqueiro. O pipoqueiro, o cara que vende algodão doce e tal. Se não tivesse na porta do circo, eu ia esquecer. Mas chegamos a encher o circo, você acredita? Encheu? Conseguimos, conseguimos. Durante muito tempo, a equipe era você, o João Paulo Hamilton e o seu pai, que sempre estava ali. O seu pai, não sei se ia em tudo, mas ele era o cara que ficava ali por trás. Até chegar a alguma coisa diferente, foi quanto tempo? Foram 10 anos, só essa turma? Vocês ali? Cara, no começo de tudo eram três músicos, era a banda Planeta, que era o Kiko, no teclado, lá de Brotas, Kikinho, o Joel, que trabalha comigo até hoje, que era contrabaixista, e o Picho, que tocava bateria. Era esses três, era esse trio aí. Essa banda durou, não vou saber precisar a quantidade de anos, mas foi um bom tempo tocando junto ali. Aí a grande virada nossa mesmo, aí começou a ter transição, mas os bastidores se manteve. todo mundo da equipe ali continuou sendo o mesmo, até essa chegada de 94. 94, muitas coisas aconteceram, enfim, começamos a colocar até bailarinos no show, começou, existia muito isso também, aumentar-se mais a estrutura. O show nacional, tinha toda essa coisa. De ter toda uma maquiagem em volta, além da questão de um repertório bom, era mais ou menos isso. Tem uma história que eu não sei se é uma lenda, eu tenho confuso porque você me contou, se contou há muito tempo. Da Pomba, que vocês, porque é chique, né? Você pode contar, ninguém vai... Você não aditou nisso? Então, eu não sabia, não, porque faz tanto tempo que você me contou. Que é a da Paloma. Você me contou. A Paloma era uma música do Rolly Glisses, não era? Isso, nós gravamos. Nós fizemos a versão. Ela não chegou a fazer sucesso com vocês? E você acredita que até hoje tem gente que pede ela? Então, cara... Então não dá pra entender, porque o que tocou no interior dessa música é absurdo. Só um trechinho pra quem não lembra. Boa, Paloma, e vem devolver minha calma. Traga o seu calor pra aquecer minha alma. Onde quer que eu vá... Tinha um arranjo bonito, né? Tem um arranjo bonito. Você acredita que eu cantei com ele, cara? Com o Rolly. Essa música? Ele esteve no Brasil depois de anos, né? Faz o quê? Faz muito tempo, não. E eu fui cantar com ele em São José do Rio Preto. Eles me convidaram, a produção me convidou. Fui lá e cantei La Paloma com ele, cara. Que legal. Cantei La Paloma com ele. Essa canção, ela era um dos pontos altos dentro do show. E a gente fez numa ocasião... Terceiro disco? Foi no... Segundo. 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 Nós fizemos uma ocasião, uma inauguração de uma rede de lojas. E a gente viajou muito. Paraná, Mato Grosso do Sul, ali um pedaço de Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo. E foi ali que... Ali surgiam algumas coisas de produção por parte do Amilde, sabe? Inclusive a questão de gelo seco. Gelo seco não, era fumaça mesmo. Gelo seco é mais difícil. A gente fazia as máquinas de fumaça. Ah, que ideia boa. Volta e meia dava uns problemas sérios. E o que aconteceu? Veio essa ideia da pomba. De pegar uma pomba, voa a Paloma e a gente fazer. Ela saiu voando no meio do show, que seria a coisa mais linda. Uma pomba branca e tal. Eu não sei se foi... Porque ficou ali, tadinha, presa ali um bom tempo e coisa e tal. Na hora de fazer essa aqui, tadinha da pomba, no meio da cabeça do público lá. É, acertou uma pessoa. Não voou nada. Não voou nada. E era uma produção a mais, né? Era chique para a época, né? Olha que coisa bonita, os caras jogando uma pomba. É, eu cheguei a queimar a barra de uma calça uma vez, por causa dessa coisa da máquina de fumaça, porque a gente fazia, ele pegava uma caixa de ferramenta, comprava a caixa de ferramenta, dentro colocava a serpentina, virando assim, em volta da resistência, só. Ali tinha aquela bombinha de injetar gasolina no carro, sabe? Aí voltava... Olha a engenhoca. É, era uma engenhoca mesmo. E o que que colocava para dar uma combustão mais rápida? Não colocava água. O certo era, seria água e glicerina. A gente colocava álcool e glicerina. Aí que era o problema certo. Porque colocava ali, depois que passava aquele tanto de líquido que estava aquecido e já tinha virado fumaça, vinha o álcool atrás, entendeu? Então, o caboclo que estava soltando, que iria soltar demais, e ficava segurando o botãozinho ali, né? O acionador. Acionava, que aí soltava o líquido quente, cara, na canela do caboclo, e pegou na minha perna uma vez. Queimou. Queimou a barra da calça, cara. Bom, isso não durou muito tempo pelo jeito, e a pomba vocês desistiram também. Desistiram. Foi a única vez só. A única vez. Ainda bem que parou com isso. A circo, chegou a pintar até, esse negócio da fumaça, voltando a fumaça, chegou a pintar bombeiro. Porque soltava a fumaça, dentro do circo não tem invasão de ar, né? Aí começava a sair por aquela, do mastro assim do circo, sabe? Saia a fumaça assim, os caras achavam que estava pegando fogo, sabe? Aí chamava bombeiro, parecia bombeiro, não sei o que. Cabra solta no circo. Já viu isso? Não. Porque eles, cabra diz que eles soltam o animal realmente para comer coisinha que sobra, né? Uma pipoca que cai, sei lá o que. E diz que cabra come até, se deixar ela come até pé de mesa, né? E aí às vezes tinha lá 10, 15 pessoas na arquibancada e a gente acabava vendo as cabras soltas assim também, né? Soltava as cabras. Era aqueles 10 e as cabras também. Passou por tudo também, né? História não é fácil, né? Era muito bom, cara. Eu costumo dizer e é verdade. É aquela coisa de, se tiver que voltar, maior prazer. Se pudesse voltar. É, fez, fez, faz a história ser muito melhor, né? Você, aí você, depois do Estou Apaixonado, pra quem conhece mesmo o João Paulo e Daniel, às vezes nem colocaria Estou Apaixonado como uma das melhores. Mas tem aquela música que é especial que faz você ser levado pra outros públicos e essa música, sem dúvida, é o grande sucesso da dupla. Depois disso, vocês começaram, veio muita coisa, foi muito forte aquele período todo. Só que o João Paulo também morre muito pouco tempo depois, né? Ele mora em 97, setembro de 97. Qual era o momento da dupla ali? E eu pergunto isso pra Milton, eu pergunto pra outras pessoas que falam que gostam de vocês. Vocês seriam maiores do que aquele momento? É, tava no melhor momento. Você via que tava crescendo ainda o João Paulo, né? Ou vocês já estavam num topo que acha que seria aquilo ali? O que você pensava nessa época? Ai, Pio, eu acho que é uma pergunta difícil de responder, na verdade, né? Porque é muita coisa envolvida, né? Muita coisa poderia mudar, não é? Muita coisa poderia acontecer. Eu me pergunto, às vezes, né? Será que se o João Paulo estivesse aqui, se ele estivesse junto com a gente, será que a gente estaria junto? Sabe? É muito imprevisível isso, não é verdade? Muita coisa poderia ter acontecido no decorrer do tempo. Podia ter dado errado também a dupla. Sim, exatamente. O que eu via é que existia uma certa estabilidade na dupla, naquele momento. Sabe? De público, de venda de disco, de auge mesmo, sabe? As músicas tocando. Tava muito forte, era um momento muito forte. E quando, infelizmente, aconteceu, aí veio uma avalanche de coisas, né? Então, não dá pra se ter ideia, não dá pra se ter a noção exata. Sucesso mesmo foi quanto tempo? Sucesso de ser uma dupla? De 94 a 97. Ah, tá. Três anos. Vocês conseguiram fazer uma vida, ganhar dinheiro como dupla ainda? Graças a Deus. Deu ali? Sim. A gente vinha trabalhando muito bem, sabe? Era a fase que eu vejo hoje em outros artistas, sabe? De 25 shows por mês. Ah, tá. Rolou essa época. Sim. Tivemos a oportunidade de fazer tranquilamente um pé de meia de conseguir ter uma certa estrutura, sabe? De deixar uma estrutura pra esposa, pra filha. Enfim, tudo muito planejado, tudo muito feito com muito senso das coisas, né? Por ter o pai perto, né? Por ter essa experiência dele, de saber como investir, de saber o que fazer. É, nesse sentido, vocês eram pé no chão, né? Muito pé no chão. Sempre foi tranquilo quanto a isso. É. O vislumbre que existia, eu vou falar por mim, né? E eu acredito até da parte dele, talvez, era talvez ter um carro do ano, sei lá o quê, depois de um puxa-tempo, sabe? Entendi. De ter um carro bom na mão, de ter... Era isso. Não tinha uma coisa assim, uma ilusão que... Não. As coisas foram acontecendo ao seu tempo. A gente dava o passo do tamanho da perna. Seria mais ou menos isso, né? E o mais interessante, o mais importante, que o que mais tinha que ser trabalhado foi trabalhado. Era o quê? Era a cabeça dos dois, era pé no chão. Deu pra curtir. Curtiram o momento ali. Sim, com certeza. Mas, confesso, assim, foi tudo muito rápido, assim. Foi no momento da partida dele ali, a gente vinha dessa história da correria e tudo mais, mas sempre encontrava um tempo pra voltar pra casa, pra... E eu fui comemorar o meu aniversário em casa, no dia 9 de setembro. e ele junto em todo momento. E foi exatamente numa fase que eu havia comprado uma chácara dele, onde a gente jogava bola e ele sempre, né, jogava também quando ele podia, mas não era o cara que queria jogar sempre. Eu queria jogar sempre. Então, aí, chegou num ponto que eu falava pra ele assim, cara, nós vamos jogar lá na chácara, você vai? E a chácara dele, sabe assim? Aí, eu acabei comprando dele, falei pra ele assim, pode ficar tranquilo que eu vou cuidar com carinho, enquanto eu puder. E ele comprou um outro lugar. E naquele lugar ele tava preparando, né, uma estrutura dele. E a gente foi junto, cara, sei lá, muito louco isso. A gente saiu dali da minha casa e falamos assim, vamos dar uma passada lá no... Vamos dar uma passada lá na chácara pra você ver como é que tá lá. Porque eu tava fazendo uma casa, uma casinha, fiz a casinha, ele olhou a casa, tinha até o motor da piscina, o filtro, né, da piscina. Tiramos uma foto do lado do filtro da piscina, junto ali e tal. Saímos dali e fomos lá no lugar dele, que ele tava fazendo os apartamentos. E ele mostrando o campo que ele tava fazendo, as coisas dele e tudo mais. A gente precisa ter mais tempo, né, agora pra gente e tal. Já que agora a gente já tá um pouco mais bem estruturado e tudo mais, né. Saímos dali e fomos fazer show em Belo Horizonte. Fizemos o show lá em Belo Horizonte, voltamos, fomos fazer São Caetano do Sul. Na volta pra casa, que na verdade ele tava com um pouco mais de pressa pra voltar pra casa, ele voltou e aconteceu o acidente. A gente teria show no outro dia em Limeira, inclusive na volta do Zezé de Camargo Luciano do show de Limeira, daquele dia eles viram o acidente, viram o fogo ali. Ah, é? É. Eles tavam voltando e até falaram que, poxa, colocaram fogo aí na rodovia, né. Porque naquele momento o capim tava alto ali da bandeira antes, né, do canteiro ali. Depois que ficaram sabendo, né, na verdade o que tinha ocorrido, né. Então foi tudo muito rápido. Imagine, hoje, por exemplo, tava falando com a minha família, parece que foi onde a gente tava montando a árvore de Natal, sabe assim? E agora já vamos montar a árvore de Natal novo, ou seja, é Natal de novo. Imagine três anos, três anos passa um piscar de olhos, né. Ah, ainda mais na correria. E dentro de uma correria que você tá vivendo, então poderia ter sido um pouquinho mais de tempo, sabe. E o meio cruel também é que a gente passa sempre naquele lugar, né. Sim. É um caminho muito comum, né. Pra gente que vem muito pro interior, né. É caminho da roça, é caminho da roça. A forma que foi, enfim. Mas não adianta, eu já tentei buscar resposta muitas vezes e eu tenho muito bem resolvido isso comigo hoje, sabe, mas foi muito difícil pra entender, né. queria entender por que que foi desse jeito, sabe. Fiz até o trajeto, cara, dele, ali passando pelo posto que ele parou, o posto de gasolina que ele parou, comprou o biscoito de polvilho que a gente comprava sempre quando a gente ia fazer uma viagem de madrugada, pra comer um biscoitinho ali pra não dormir, não ter perigo de dormir no volante e tal. Mas um cara tinha acabado de passar no pedágio, ele pagar o pedágio um tempinho depois, então dá pra você entender ou leva você a entender que ele tinha que ir mesmo, uma viagem dele. Foi logo depois do primeiro pedágio vindo de São Paulo pra cá, né. Exatamente, um quilômetro e pouco depois ali. Caramba, né. E o menino que tava com ele, o Paulo César, conseguiu sair de dentro do carro e tal, então, enfim, tinha que ser, tinha que ser dessa forma. E o que eu fico pensando, assim, sempre que acontece alguma tragédia, como aconteceu da Marília no ano passado, teve o Cristiano alguns anos atrás, eu sempre lembro dessas que eu acompanhei quando eu era criança, eu acompanhei do Leandro, que não foi uma tragédia de um acidente, mas foi de uma doença muito pesada, muito rápida, e logo no ano seguinte do ano anterior, foi do João Paulo, foi o ano antes. Sempre que acontece, te vem isso na memória? Eu fiquei pensando nisso. Sempre, cara, martera, não tem como, sabe? E você começa a repensar o que vale a pena, o que não vale a pena, mas, cara, o que vale a pena é você viver o hoje, o presente, de forma intensa, e saber que a gente tá aqui de passagem, infelizmente é assim, né? Você teve um acidente pesado também, né? Eu tive, eu tava voltando de um show em Saúdo de Ipirapora, a gente fez um jogo do projeto do Daniel Futebol Clube, que o projeto viajou 10 anos, foram 163 jogos pelo Brasil. Fizemos um jogo em Dayatuba e à noite eu fiz o show em Saúdo de Ipirapora, a gente tava vivendo a Copa do Mundo, inclusive, de 2006. Aí saímos, era meia-noite e pouco do show, cerca de 5 quilômetros depois o Hamilton tava dirigindo, ele tava dirigindo a minha caminhonete, o Jorge, que trabalhava comigo, também tava na frente, tava eu e a Aline atrás. E aí, veio um carro, se perdeu num acostamento que não tinha asfalto, né? ele se perdeu e veio e se chocou com o nosso e a freada foi a pancada. E aí, você acaba... Nossa, deve ser uma loucura. Remonha tudo de novo, sabe assim? Mas é a nossa vida. Você quebrou o braço, não foi isso? Quebrei o úmero. Tem uma placa aqui. Ah, tem mesmo? Tem, tem uma placa aqui. Passei por duas cirurgias, porque a primeira cirurgia, eu não sei se por questão do trauma, eu acabei tendo uma infecção que quase foi pra placa, né? Mas graças a Deus não foi, eu refiz a cirurgia cerca de três meses depois e coloquei outra placa de novo, do mesmo jeito, enfim. Mas tá tudo bem, tá tudo ótimo. Eu não vou levar a conversa pra um lado triste, quem tem curiosidade em saber toda a questão que aconteceu em 97, no acidente do João Paulo, eu entrevistei o Hamilton aqui, tem um corte no canal muito extenso, muito assistido e muito triste, o Hamilton chora muito, ele conta detalhes, ele que foi reconhecer o corpo, enfim, tava tudo naquela situação, ele conta tudo em detalhes, até quem é mais sensível, é um vídeo meio pesado, tem até sinalização lá e tal. Então, eu não vou expor o Daniel, não vou fazer ele entrar nessa história, eu quero saber, já aconteceu tudo que aconteceu? Você pensou em parar de cantar? Existiu? O que foi logo depois? O que aconteceu na sua vida logo depois? Quem é que tava com você? as conversas? Como é que foi esse momento depois? Entre o acidente e você cantar solo? Na verdade, o pensamento, ele foi ofuscado pela questão do momento, exatamente isso, porque era bastante gente, né, ao meu redor, pessoas que eu confiava, pessoas que eu sempre gostei, enfim, pessoas da família, pra dar um apoio necessário, um suporte, pra que eu não parasse, né? Mas a primeira coisa que vem à cabeça, pelo menos pra mim, foi essa, sabe? Acabou. Acabou. Quando eu saí de São Paulo, na verdade, eu saí de São Bernardo do Campo, onde a gente tava hospedado, que eu fui até Brotas, ouvindo, tentando encontrar nas emissoras de rádio, assim, uma explicação, e eu nunca vi algo na minha vida, das AMs, FMs, todas falando, né, sobre o assunto. Você foi procurar informação na rádio? Não, porque eu, na verdade, quem me deu a notícia foi o meu pai, só que meu pai também não sabia, foi muito louco, porque o que aconteceu? Os dois carros eram praticamente idênticos, né? O meu carro e o carro dele. As pessoas sabiam, mas não sabiam. O cara, quando ele saiu de dentro do carro, ele saiu tão desgovernado, tadinho, que ele não conseguia explicar direito, né? então a dúvida era essa. Era o João Paulo, era o Daniel, eram os dois, então não sabia. E coincidentemente tentava falar com a gente, só que naquela época que você não fica com o celular a tirar colo, né? E não conseguiam falar também. Tentaram falar com o Hamilton, o Hamilton não estava com a gente, o Hamilton estava em Botucatu já. E foi então que meu pai toca no hotel, eu estava junto com um fã-clube, que se chama Só Dá Você Na Minha Vida, comemorando o meu aniversário dentro do salão de festa do hotel. Estava sentado na cadeira assim, quando chega o cara da recepção perguntando assim, quem que é o Daniel? Aí eu até brinquei com ele, falei assim, ah, o Daniel é aquele ali, mostrei uma outra pessoa, sabe? Eu achei que ele estava brincando também, né? Aí ele falou, não, que o pai dele está no telefone. Quando ele falou que o pai dele estava no telefone, isso era três horas da manhã. Eu saí dali correndo, já fui lá, já atendi, o que aconteceu, pai? Pode falar. Você está com quem aí? Porque na verdade ele ligou, mas sem saber se eu estava lá. Ah, com medo que fosse você também. Ele queria entender, porque chegou a notícia na casa dos meus pais através do meu irmão mais novo. Meu irmão estava chegando, aquela coisa de baladinha, coisa e tal, o mais novo deles, o nosso, ele estava chegando, chegou o comunicado para ele, que tinha acontecido um acidente, só que ficou indeciso aquela coisa de quem estava no acidente. Aí ele falou assim, não, você está com quem? Não, estou com o pessoal aqui, pode falar, pai, ele não queria falar. Aí ele falou, não, aconteceu um acidente com o João Paulo. No que ele falou que aconteceu um acidente com o João Paulo, eu falei, não, na hora, né? Aí eu falei assim, pode falar, pai, pode falar tudo. Aí ele falou, infelizmente faleceu, aí ele contou que ele faleceu. Na recepção ali? Na recepção, eu estava na recepção, do meu lado estava o Claudio Senhor, que trabalhava comigo, estava o Betinho Surian, que é outro cara que trabalhava também, estava o pessoal do balé ali, tudo junto ali. A Elisa, que é uma pessoa que trabalhava com a gente, que era muito ligada com a gente, por incrível que pareça, eu achava que ela estava ali, eu falei assim, cadê a Elisa, né? Porque eu já fiquei preocupado com a Elisa também, sabe? Naquela coisa de choro misturado com sei lá o quê. Não, a Elisa já foi para a casa dela, ela já estava na casa dela. Aí eu falei, pai, como é que foi? Não, aconteceu um acidente e tal, na Bandeirantes. Aí ele falou assim, não sai daí. Eu falei, não, não vou sair, pode ficar tranquilo. Aí desligou o telefone. Primeira coisa que eu queria fazer é catar o carro e ir para lá. Cara, mas demorou dois segundos e tocou o telefone de novo. Era ele. Porque ele sabia que se ele não contasse mais detalhes, eu ia sair dali. Ah, você ia atrás. Aí ia atrás. Aí ele virou e contou a forma que tinha sido, que tinha pego fogo no carro e coisa e tal. Aí eu, na minha cabeça mesmo, tipo assim, então é real, então é verdade mesmo. Só que você queria entender mais ainda, né? Eu lembro que eu subi para o quarto, cara, eu vou falar para você. Eu subi para aquele quarto para pegar minhas coisas. Eu, na verdade, não sabia o que eu ia fazer. Catei minhas coisas, nem sei de que jeito. Aí eu fui tentar sair com o carro, os caras não deixaram. Os meninos montaram no carro para dirigir o carro e fomos em quatro no carro. Você não tinha condição mesmo. O Betinho. E aí foi que eu ficava sintonizando as emissoras e entendendo. A consciência era tanta que quando nós chegamos na boca da Bandeirantes que a gente poderia ir pela Bandeirantes para voltar para a Brótese. Não, vamos pela Bandeirantes. Eu não vou passar lá. Não tinha por que eu passar lá, sabe assim? Aí eu cheguei em Brotas. A primeira pessoa que eu encontrei dentro de casa foi meu pai. Aí ele... Desculpa, eu não negou. Aí ele falou assim, cara, sabe que a gente está com você. Entendeu? Então, o que acontece? Era muita gente, ao mesmo tempo, dando incentivo. E o meu pensamento era o quê? Não, daqui a pouco eu paro. Aí eu vou seguir a minha vontade. Entendeu? E aí vai virando uma bola de neve, cara. Você volta, um turbilhão de coisas, você conseguir administrar aquilo, sabe? Porque mistura comoção com coisas que são legais, mas não são legais. Aí eu não achava legal. Eu acharia legal se ele estivesse junto. Entendeu? E é difícil as pessoas entenderem, porque são várias as interpretações que as pessoas podem dar. Mas é porque é o sonho de dois, né? Nunca foi só o seu, né? Exatamente. E aí fui tocando, fui tocando, 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 tocando. Aí fui estar mais estabilizado lá na frente e tudo mais. Eu tocava da forma que a gente tocava, como se ele estivesse aqui. Os compromissos que eu fiz, que a gente tinha junto, eu fiz. Como se ele estivesse vivo junto com a gente aqui. E as coisas foram acontecendo, foram acontecendo. Só que aí foram uns... Chegava em um determinado momento, cara, que eu chegava em um quarto de hotel que eu falava para você. O que eu estou fazendo aqui? O meu público merece isso, eu colocava na cabeça. Eu preciso estar por inteiro, senão não adianta. Você fez um show acabado assim? Chegou? Cara, eu cheguei a sair de casa sem querer sair de casa. Mas enfim, é o que eu sei fazer. A minha missão é essa, aí com o passar do tempo você vai entendendo. No DVD que eu gravei há 10 anos atrás, no musical, 30 anos no musical, que por incrível que pareça vai ser no mesmo lugar, porque vai ser lá no Vibra também, agora a gravação. Eu consegui juntar o repertório que eu lancei até então e repertório de outros artistas que são influências para mim e que me ajudam a contar a minha história. E uma das músicas é uma canção do Guilherme Arantes, Meu Mundo e Nada Mais. Cada um interpreta de um jeito, que música tem esse poder. E nós fizemos uma cena muito interessante onde eu canto por um espelho ou seja, falando comigo mesmo e colocando a plateia no meu lugar para sentir como que é essa situação. Porque as pessoas te olham às vezes e falam poxa, é mil maravilhas. Na vida ninguém é. Todo mundo tem seus altos e baixos. E aí eu fui começar a melhorar mesmo assim as turbulências minhas, vou dizer, faz pouco tempo. Na verdade, de ter consciência, não. Eu vou fazer diferente então. Eu não vou ficar o tempo todo na estrada. isso não vale a pena para mim hoje. Hoje você não fica? Não. Você tem mais tempo de família? Com certeza. E principalmente depois que filho chega, eu diria que depois de dois anos para cá, a minha vida deu uma mudada totalmente diferente. Com a chegada da Lara. Foi exatamente onde eu dei um start melhor e eu comecei a ter mais satisfação para fazer as coisas. E começar a encontrar um caminho diferente, que é o quê? A minha missão é essa. Tudo bem, mas não precisa ser da forma que era. Depois do acidente, você ficou quanto tempo em casa? Até sair para o próximo show? Cara, foi muito louco. Nós estaríamos estreando no Olímpia, em São Paulo, um show novo. Quando o João Paulo partiu, a gente tinha tido uma reunião com o Leger, que ele estaria dirigindo esse projeto. A gente saiu do hotel, onde ele estava hospedado em São Paulo, fomos lá para São Caetano para cantar. E aí acaba que era um sonho que a gente tinha ver aquela casa lotada, o Olímpia. 40 dias depois, acho que nem isso, se eu não me engano, acho que foi bem menos que isso. Eu voltei para lá, cara. Ah, tá. Eu voltei sozinho para fazer um show que o Leger reformulou de forma totalmente diferente, fazendo uma reconstrução em cima do palco, sabe assim? Onde eu cantei a canção do Milton Nascimento, Amigo é Coisa para Se Guardar. Marcou muito. Canção da América, isso. E foi ali que eu voltei. Eu não sei como, cara, que eu consegui. Você não estava pronto. Você foi, né? Eu subi naquele palco, todo mundo pegou no colo, porque não sei como eu fiz. Falar a verdade para você, não sei como é que eu fiz aqui. E as coisas foram acontecendo. Eu acho que se você não é natural também, se você não traz uma verdade, não sei como seria, né? E olha que coisa, eu estava, eu estava, né, desse jeito assim, com tanta turbulência de coisas acontecendo, e ao mesmo tempo outras coisas surgindo, e foi que surgiu um convite do Amigos para eu participar lá em Belo Horizonte, que seria um momento especial que eu queria fazer uma homenagem para o João Paulo. E eu fui, cara. Foram dois dias de gravação. A loucura era tanta que eu participei da gravação do primeiro dia, saí dali, fui fazer um show em Goiânia, voltei para fazer o segundo dia, e aí, cara, quando eu estou no palco assim, os caras me abrem uma coisa gigantesca assim em cima da arquibancada, qual é a imagem do João Paulo? Eles queriam acabar comigo nessa época. E aí eu fiz ali, cara, e foi algo assim indescritível. E aí para o lançamento daquilo, porque eles gravam, depois passa, né, você sabe como é que funciona. O Leonardo foi na minha casa, ele apareceu lá na minha casa, a gente assistiu junto, o Amigos, meses depois fica sabendo da história do irmão que estava doente, mas nem imaginava que estaria passando por algo, sabe? Ah, é verdade, né, porque descobriu foram três meses, né? Muito louco, muito louco, muito doido. Aí eu fui no velório do Leandro, lá em Goiânia. Foi um momento complicado ali, aquele ano, um ano e meio ali, foi bem difícil. Vocês chegaram a se falar, depois de tudo, sobre isso, dos dois perderem o parceiro e tal? Rolou algum papo com o Leonardo? Muito pouco, muito pouco, sabe assim? É engraçado isso, mas muito pouco. Uma coisa que eu nunca falei para o Leonardo, que eu acho que seria muito legal uma hora a gente fazer alguma coisa junto, sabe assim? Estou falando para ele agora aqui. O Hamilton contou aqui que nessa pós-acidente e você voltando a cantar solo, teve gente que procurava para arrumar um segundo a voz. Isso sim. Você teve alguma intenção em algum momento de ter uma outra dupla? Naquela hora ou depois? Rolou isso? Cara, não é desprezar ninguém, muito pelo contrário, mas cara, isso não me cabia na cabeça. E eu tinha como consciência que o parceiro que eu tenho é meu pai, sabe cara? Esse é o verdadeiro parceiro, assim. Então, se o parceiro que a gente fez uma história e resolveu viajar antes, meu pai está suprindo essa história toda, sabe? Você chegou a conversar com alguém? Recebeu alguém para conversar? Não. Não chegou nem? Não. Você só soube da interesse? Sim, porque me chegava mesmo, chegava no escritório, eles me mostravam e tal, mas não, não tinha... Não fazia sentido, não fazia sentido da forma que tudo aconteceu, não. Tem uma entrevista que eu acho a melhor entrevista já feita com você, deve ter uns 20 anos isso, que é da Marília Gabriela, que acho que foi no SBT, e é muito boa a entrevista, ela faz umas perguntas e duas me marcaram, lembro de assistir no dia, não sei se eu cheguei a ver depois, mas duas perguntas, que eu até te fiz uma, já alguma vez, que ela te perguntava qual o seu maior medo e você falou para ela que era de não ser reconhecido um dia. Enfim, acho que esse medo você superou, você passou 20 anos e você olha o Daniel, enfim, um cara que, mesmo que você parar hoje, não vai ser esquecido. E tem uma coisa que ela te falou e na hora ela fala assim, olha, é muito difícil te perguntar isso, e é uma pergunta ruim, mas necessária, ela te pergunta, você reconhece que fez mais sucesso com a morte do João Paulo? A morte do João Paulo acabou te projetando mais? Como é isso na sua cabeça? Porque é meio real, né? Vocês eram muito conhecidos, mas você virou um cara absurdo depois do acidente, não foi? Como é que foi isso na sua cabeça? E é isso mesmo? O que eu sinto é assim, foi aquilo que eu falei anteriormente, eu acho que é assim, automaticamente existe uma comoção, a comoção que existiu me possibilitou, talvez, através dela, ser conhecido por outras pessoas que talvez não nos acompanhavam, talvez seja isso, porque eu me deparo com fãs hoje que me acompanham desde a época que ele partiu, sabe assim, carreira solo. Começou a ser fã do Daniel, começou por ali. A ser fã do Daniel, e lógico, a grande maioria é aquelas que já acompanhavam desde a época do João Paulo. Então, acho que a resposta é a seguinte, dizer que eu fiz mais sucesso, não, mas com certeza o João Paulo me abriu um caminho, por que é isso? Se eu não disser que é isso, eu estou sendo ingrato. Ele acabou com a partida dele me falando assim, cara, daqui para frente é você, se vira. Eu acho que é mais ou menos isso, sabe assim? É por isso que eu acredito que a gente tem uma missão mesmo, e a missão dele talvez seria essa, sabe assim? De estar aqui comigo, num momento, numa etapa tal, e a partir dali, enfim, abrir novos caminhos para mim. Talvez seja isso. Acabando com essa parte mais emotiva... A questão do... Desculpa, a questão do... De não ser... Não ser lembrado, na verdade. É, reconhecido de lembrar. O que eu digo é assim, é você sair daqui e não deixar uma marca, sabe? É essa a questão. E para isso, existe... Tem que ser feito um trabalho diferente em turno disso, sabe? Não é simplesmente a gente construir o algo, não. Tem que ter um ponto, como o Ayrton Senna da vida, sei lá. as pessoas que estão aí estão conduzindo, né? Da forma correta, a história que ele construiu, sabe? De que jeito? Através da benemerência, através de algo social, seja da forma que for, mas deixar um rastro positivo aí para que as pessoas, sei lá, sei lá quantos anos, se eu estiver aqui ou não, pô, esse cara foi o Daniel, na verdade, esse cara fez algo de legal. É isso que eu falo, sabe assim, de deixar algo de útil. Tomara Deus, eu vou conseguir deixar. Não, muito legal. E passando essa parte mais emotiva, tem uma coisa que eu acho que é real. Quando você passa a cantar sozinho, o estilo muda um pouco. Passa a ser um cantor mais romântico e menos sertanejo. Só que também pode ser só uma impressão, porque era uma dupla. A dupla tem aquela carona de sertanejo e o solo não era algo muito comum. Você e o Leonardo vêm meio com essa coisa do romântico. Foi pensado uma romantização da sua imagem e do repertório? Porque eu não sei se vai da samba, por exemplo, entraria no João Paulo Daniel ou o Adora mais você entraria no João Paulo Daniel. Sim, sim. Rolou uma mudança mesmo? Proposital ou foi um caminho natural? Eu acho que existe a questão automática. A partir do momento que você está sozinho, realmente a conotação é outra. É outra característica mesmo. Mas existiram coisas, como esses dois exemplos que você citou, que foram projetadas. Isso sim. O Manuel não colocou o Peninha na nossa vida por acaso. Ele trouxe algo popular que a gente não tinha. E a partir do momento que eu estava sozinho, ele fez algo direcionado mesmo. Pensando na... O cara está sozinho, é um cantor solo agora. Então algumas coisas pontuais realmente foram. Agora, o restante veio de forma natural. Os compositores mandavam música da mesma forma. e a gente ia lapidando aquilo e eu ia cantando do meu jeito. Acabou acontecendo. Mas não teve um planejamento. Não tivemos nem tempo para isso. Sabe assim? É engraçado porque quer queira, quer não, a gente tem que saber aceitar que existe a questão comercial. Existia uma gravadora, existia um compromisso com eles. Sabe assim? E que se eu quisesse tocar, tocar para frente, eu ia ter que cumprir com aquilo. Então existia um cronograma de lançamento, tem que lançar tal. Eu cheguei a lançar dois projetos no ano. Como que o Brasil consegue consumir isso, né? Diante de tanta coisa que a gente tem, de tantas potencialidades. E foi bem, graças a Deus. Pô, a gente bateu ali em um milhão de cópias algumas vezes. Eu estava conversando com os meninos do Piseiro esses dias. a gente estava fazendo um programa de televisão. O Zé Vaqueiro ali, como é o nome do outro menino que é muito bom também. O João Gomes? O João Gomes. A gente estava conversando e eles falaram, pô, cara, uma coisa que a gente talvez nunca vai ter, nunca vai ter aí na nossa carreira, é ali os discos de ouro, os discos de platina que vocês conseguiam naquela época e tal, né? A gente estava falando de idade, né? Que o menino está com 19 anos, vai fazer 20 ainda. Ou seja, e é verdade, né? A gente tem essa coisa física mais palpável. Eu sei que isso aí ninguém leva para ir em algum lugar, mas... Mas você ainda tem, você coloca na frente de sua casa? Tem, tem lá. Nós temos um lugar especial lá em Brotes que temos aí algumas coisas da história, sabe? É bastante coisinha guardada. E é gostoso mesmo, né? Você ver aquilo ali, né? Pô, a gente conseguiu atingir essa marca, né? Hoje está tudo diferente, né? Hoje a gente vive uma coisa bem digital, globalizada. Pô, você sabe, né? Você pegou um pouquinho de quando a gente lançava uma música, como que era, né? Lançava um single, nossa, ficava ali, bate daqui, bate ali. Aí ia no Faustão, ia na rádio, ia na outra, chegava na porta da rádio, às vezes não atendia, não deixava orar, não podia, vô, vô, vô. Hoje não, você lança uma música, hoje se você tiver a sorte, né? De dar certo, ela rapidinha, ela está aí para o mundo inteiro, né? Conhecer, né? Eu acho que, falando de música, tem uma que, para mim, é como se fosse a melhor que representa a sua carreira solo, que é a Declaração de Amor. Eu acho ela muito boa, muito, muito boa. Altair Veloso. Altair Veloso. Altair Veloso. E para mim, a história é uma música longa, nada comercial para os padrões e fez um sucesso maior do que qualquer música comercial. Qual que é o maior sucesso solo seu? É Adoro Amar Você? Você tem isso na cabeça? Eu acredito que o Adoro Amar Você seja a canção, assim, de mais relevância. Porque, graças a Deus, eu não sou taxado, assim, com uma música só, né? É, não tem. Existe isso. Mas, quando eu me deparo com alguém e tal, até numa brincadeira, onde você está passando, né? As pessoas começam a brincar de cantar uma música. O Adoro Amar Você é uma delas. Então, eu acho que o Adoro Amar Você é a música mais, assim, presente nesse quesito, assim, sabe? A Declaração de Amor foi muito legal, porque, quando eu conheci a letra da música Através do Manuel, ele trouxe a música para mim, a gente teve a ideia de convidar o Roupa Nova para fazer uma participação, um arranjo dela. E foi que nós fomos para o Rio de Janeiro, lá no estúdio Roupa Nova, eles gravaram três arranjos e um deles é essa canção. E o Kiko fez de prima ali essa introdução, né? Eu não sei de onde ele tirou. Ele fez... Hoje é aniversário do Kiko, inclusive. Ele fez o solo dela e hoje eu estou com os caras fazendo um projeto aí, viajando para o Brasil. O arranjo do Declaração de Amor é do Roupa Nova? É do Roupa Nova. Eles fizeram ela, eternizaram esse arranjo, né? Porque é maravilhoso esse arranjo e uma essência, né? E quando a gente está lá no show, no momento que a gente vai fazer o Declaração de Amor, a gente cita isso, conta essa história para as pessoas, né? Que eu cheguei lá tremendo, né? Que nem o Varavede lá no estúdio deles, cara. Aquela vergonha do caramba. Roupa Nova, né? Roupa Nova, bicho. Os caras gravaram comigo e hoje a gente está fazendo shows aí pelo Brasil. Você, inclusive, tem alguns projetos, né? Você canta com Roupa Nova, você tem com o seu Jorge, você tem com o Alexandre Pires, você fez aqui em Campinas. Não, é assim, eu... Para a gente comemorar esses 40 anos de carreira, a gente está fazendo algumas ações pontuais, assim. Uma delas é esse Duas Vozes, que é um projeto que eu estou lançando de alguns feats. Lancei com o Vitor Clay. Ah, tá. Não é um projeto com o seu Jorge, é parceria com o seu Jorge. Lançamos essa canção agora, Romaria. Nós gravamos lá no Santuário, Santuário vazio, assim. A gente dentro do Santuário ficou muito legal. E aí eu tenho um projeto mesmo aí com o Roupa Nova, que a gente está viajando. Por sinal, é muito interessante porque são carreiras distintas, mas o repertório, eles sabem engraçado, entrelaçam, assim. Eu assisti a live, foi legal demais. É muito interessante. E aí eu estou fazendo algumas coisas com o Alexandre Pires, que é o Samba Sertão em Brasa, que é um projeto que a gente tem que amadurecer, na verdade, ainda. A gente tem um outro direcionamento para ele, assim. E agora estou com esse projeto de canções do João Paulo Daniel que pode até virar um projeto para a estrada, quem sabe. Não sabemos ainda ao certo. Eu vou falar de música agora com você, depois eu vou te pedir até o violão, mas eu só queria falar de um outro assunto que às vezes rola aqui. você é um cara que ficou bem sucedido na música ali ainda com o João Paulo Daniel, aí teve uma carreira de sucesso solo muito grande e isso volta financeiramente. Você tem outros negócios além da música. Você faz outras coisas além da música. Muitos chaitanejos vão para o lance de criação de gado ou tem terras e tal. O que você faz além de música que você pode falar ou que você sente a vontade de falar? Eu tenho uma estrutura a mais, logicamente, em se tratando de coisas que a gente conquistou, mas se eu disser para você que eu não faço outra coisa a não ser cantar, você não vai acreditar. Quem cuida das outras coisas para mim é o meu pai. Ah, tá. Ele é o cara que sai de casa de manhãzinha ali para cuidar das coisas, volta na hora do almoço, depois volta palida de novo, cuida das coisas dele, cuida das coisas dos meus irmãos e cuida das minhas. Ah, você não fica em escritório vendo outra coisa? Não fico, cara. Eu não fico. Me chega tudo, lógico. as decisões e tudo mais, sim. Mas, na grande maioria das vezes, ele é o meu braço direito, ele que faz tudo. E eu diria mais, quando eu viajava para caramba, quando a gente estava tendo um retorno, diga-se, financeiro bom, eu chegava em casa assim, aquele carro que eu queria, sabe assim? Pai, puxa vida, agora chegou a hora, acho que vou trocar. Não, não vai dar, hein? Ah, você tomava, vai cortar. Mas por que não vai dar? Não vai dar, porque eu já investi num pedacinho de terra ali, acabou, beleza, tranquilo. Se não fosse isso, meu amigo, talvez seria diferente. Sim. Então, o grande professor é o seu Zé Camilo. Valeu a pena. Então, a gente tem algumas coisinhas, tem essa coisa de gado, sim, tem plantação, mas é tudo ligado à terra, é exatamente isso. Estamos com um projetinho lá que, na verdade, é um paralelo, mas eu não posso falar aqui porque é proibido para menores. tem um... Mas eu posso falar que é do meu irmão porque o meu irmão é sócio. Tem uma cervejariazinha lá que eu nunca abri para ninguém, mas estou abrindo para você. Lá em Brotas, não sei se você gosta de cerveja. É Brotas Beer? É. Ah, você me deu uma vez um... Você gostou? Eu não sei se você me deu, se eu tomei de alguém que estava no camarim do Música Boa lá do Multishow, tinha, ela falou, leva para você, eu falei, então é minha. É Brotas Beer, toma, acabou já. Eu vou mandar aqui para você. e estamos tocando a vida, mas basicamente, por isso que as pessoas perguntam para mim, antigamente perguntavam, se você não fosse cantor, o que você seria? Eu até respondia, talvez piloto de Fórmula 1, porque eu gosto de automobilismo, sei lá o quê, mas hoje eu vejo que, cara, se eu não fosse cantor, eu estava lascado. Estava ferrado. Tem que arrumar alguma coisa. Se eu não fosse cantor, eu seria cantor, seria isso. Tem um negócio que é muito, você falou de criar uma história e hoje você chega numa agência para montar um artista novo, tem tudo aquela coisa de passar a boa imagem, tem que fazer uma imagem bonita de você e tal. E o Marcos Mioto, contratante, sempre contou muita história sua para mim e ele fala que o momento de auge dele, o primeiro auge que ele viveu como contratante foi em período político com o seu sucesso. Ele dizia, cara, o Daniel era muito pedido pelos prefeitos e tudo, porque ele sempre teve essa imagem de pessoa do bem e aí, como é político, porque é levar para a cidade, para as pessoas e isso é um perfil muito difícil de construir, porque sempre alguém vai lá e faz uma besteira muito grande que marca a carreira. não me lembro de você ter feito uma grande bobagem que manchou a sua carreira. Alguma coisa é pensado dessa sua postura correta, de bom moço e tal, porque até mesmo dentro do meio, é difícil o meio falar bem de alguém e todo mundo fala bem de você e eu já fucei, como jornalista, já perguntei assim para artista, falo, não, cara, é isso, Daniel, é exatamente isso. Em algum momento é pensado ou é simplesmente a sua criação e você é assim? É o que eu falei também antes, é você ser o que você é e não adianta, eu acho assim, a pessoa pode até projetar algo assim de diferente, ah, não, vou fazer diferente, vou ser diferente aqui, mas se não tiver dentro da essência dele, vai chegar uma hora que vai bater na trave, não vai ter jeito, vai sair fora, não tem como, eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou, a gente, lógico, tem cuidado com certas coisas que a gente faz, eu digo, no sentido de se envolver num projeto errado e mesmo assim aconteceram várias coisas de errado, não sei da forma que a gente queria, mas, cara, com a escola que eu tenho dentro de casa, se eu fosse diferente eu seria injusto com os meus pais, sabe, eu tenho uma escola, uma super escola, minha mãe e meu pai são duas pessoas assim, então, a gente é o que é, é o que é, a questão de marketing, de coisas que foram projetadas, lógico que existiu, planejamento de coisas, isso tem que existir, mas às vezes, fora isso não, fluiu da forma que tinha que ser. O Teleton, você entrou nessa parceria por conta do seu irmão? Tem a ver ou nada? Eu acredito que seja, assim, um dos grandes motivos seja esse, inclusive eu com o João Paulo participamos do primeiro Teleton, com a dupla ainda? ocorreu esse Teleton lá na sede da ACD, ali na 23 de maio, e aí, infelizmente, ele partiu, no ano seguinte eu fui convidado já para participar como padrinho, por intermédio até da Hebe e tal, eu acredito que deve ser, porque eles já sabiam da minha história, já sabiam do Jumar, sabe? Eu tive a honra até de levar o Jumar, esse ano o Teleton completa 25 anos de história, está aí de novo a campanha, está chegando, fizemos um show, agora eu, Jean Giovanni, Zezé de Camargo Luciano, e Edson Hudson, foi muito legal, e participar desse projeto para mim, nossa, é um presente, as pessoas podem até achar que eu sou repetitivo, mas a cada ano que eu tenho oportunidade de estar ali, é gratidão, porque é sinal que você está com saúde, está em condições de ir e vir, está bem, não é verdade? E os presenteados somos nós, sabe? De poder estar ali, a gente não está presenteando ninguém, a gente não está fazendo favor para ninguém não. E falando dessa história de você ser um cara muito bacana, uma das primeiras vezes que eu fui na televisão foi num Teleton, algumas vezes, foi umas três vezes naquela bancada, tinha, chamavam os blogueiros, e aí me chamaram, acho que em 2009 ou 2010, e você cantou naquele dia, eu tinha o cabelo do Teodoro ainda, o ratinho ficou me enchendo o saco no ar, e você falou de mim no ar, falou, esse menino aqui escreve, tem um blog, está começando, e me ajudou muito, porque eu usei muito aquele vídeo de, pô, o Daniel falando de mim e tal, e aí é um pouco de quem é o Daniel, quem sou eu perto de você naquele momento ali, e hoje também, mas foi um negócio muito bacana. Eu sei que o entrevistado não é para perguntar o entrevistador, mas essa história começou natural também? Desde pequenininho? Vontade de história, porque meu avô contava as histórias, então ele punha uma música, do bar de mãe ou de pai? Da minha mãe, meu avô falecido tem uns, uns nove anos já, ele punha as músicas, ele gostava muito do Carleto Baduí, especificamente, e aí ele lembrava da época das músicas, nesse ano aqui, teve tal coisa, então ele ligava a música com história, ficava me contando, e aí eu fiz o Bem Sertanejo, que você participou de uns dois ou três, e muitas histórias que ele me contava eu trouxe para o programa, e aí lógico, eu tinha que checar se era, nem sempre era daquele jeito, eram lendas e tal, mas é por isso, meu avô contava a história e mostrava a música, e aí por isso que eu gostei de Sertanejo e de contar a história, é bem... Ficou contaminado. Ficou, meio que crescia assim, e aí o tempo de velho ficou assim também. Eu vou... Mas você deve ter noção aqui, a relevância que isso tem, porque são poucos os jovens, fala a verdade, dá para contar no dedo, as pessoas que curtem mesmo o Sertanejo, que realmente vestem a camisa de verdade, e que sabem, e aí a gente foi conseguindo abrir espaço, nesse meio, e pô, eu escrevi o primeiro Fantástico com 28 anos, então você fala, pô, no Fantástico falando de Sertanejo, o roteirista tem 28, mas é por conta de criação, é difícil você aprender de hora. Eu lembro que eu estava na Globo fazendo alguma coisa, não sei se era The Voice, se era novela, alguma coisa, e o seu nome cogitado lá dentro, sabe? É, é legal isso, está ali, se eu reacinei o meu contrato, a gente que é amigo, festeja, caramba. Não, é legal, e você, desde a Nativa, o Edson foi meu primeiro entrevistado quando eu estreiei, em 2008 ou 2009, e você foi o segundo. É só. E tem uma coisa que eu lembro, você pede para gravar cedo, que eu falo, como assim? Nenhum artista pede para gravar cedo. Não, é que eu vou levar as crianças na escola, depois eu passo aí, e falo, pô, 8 horas da manhã, Daniel, ela não faz isso. E elas estão levantando, agora elas estão levantando mais cedo mesmo. Estão cantando bem? Olha, as duas cantam, as duas cantam, eu diria assim que se elas quisessem seguir algo no sentido, acho que daria pedal, teria que se adaptar tal e se aperfeiçoar, lógico, amadurecer, né? Também puderam, Lara está com 12, a Luísa está com 10, né? São novas. Mas a Lara, cara, eu vou falar, se ela resolver fazer alguma coisinha, vai ser muito legal, porque ela, além de gostar, eu vejo assim, muito de mim nela. Ela está o tempo todo dentro de casa, sabe, dedicada àquilo, toca um piano aqui, pega o violão ali e tal, e canta, está fazendo letra de música. Aí me pediu para fazer fono. Falei, legal, você tem que ir sempre dando suporte, né? Porque eu não chego e fico falando assim, eu faço igualzinho, meu pai fazia. Só, de repente, dava uma possibilidade de realizar aquilo que você queria. Aí ela falou, fono, beleza, vou fazer fono então. Começou a fazer fono, teve que começar a fazer, por vídeo, né? E coisa e tal, porque não podia ainda estar presencial. Com a doutora Silvia Pinha, ela está fazendo. Olha só que legal, né? A doutora Silvia que está... É, exatamente. E aí agora, ela inventou de querer ter aula de canto. Então ela está tendo aula de canto também agora, em São Paulo, vem trazer ela. Porra! A cada 15 dias. E é... Eu sou pai, não posso ficar falando, mas ela é danada, cara. É que legal. Ela tem um talentinho, diferente. Pai para filho, está passando bem a geração, ela canta bem, ela canta bem. Teve um assunto que voltou à tona, tem uma série da Globoplay, que chama Rens Garrits, que tem uma cantora, Sertanejo, que é negra. E por conta disso, saiu muita matéria sobre isso, se rediscutiu esse assunto, vez ou outra ele volta. E realmente, nós temos poucos nomes que foram projetados. Temos muitos negros importantíssimos, mas nessa fase popular, de 80 para frente, 90 para frente, tem o João Paulo e o Rick, de grandes mesmo. O Rick contou aqui que teve uma situação em que chegou um cartaz para um contratante, ele falou, se eu soubesse que era um branco e um preto, eu não tinha contratado. O Rick contou isso da época do João Paulo e Daniel. Você passou muito por isso, o João Paulo no caso, você lembra muitas histórias assim, e em algum momento você acha que aquilo, o preconceito de algumas pessoas estava atrapalhando o desenvolvimento da dupla de vocês? Pio, chegou algumas coisinhas assim, muito poucas, a questão era a seguinte, a gente não esquentava com isso, a gente não passava por cima disso, para a gente não havia diferença. E esse fato ocorreu mesmo. O que aconteceu foi assim, o cara contratou o show, era HRP naquela época, contratou o show e o Hamilton mandou. Eu lembro certinho, até o jeito que eles mandavam um rolinho assim de cartazes, mandou os cartazes para fazer divulgação, quando chegou os cartazes que ele foi ver o visual da dupla e tal, quem eram os dois, que estavam super estourados ali na região, tocando muito, tanto é que ele contratou o show, era um prefeito, na verdade, ali, Paraná, São Paulo ali. E aí o cara falou, pô, mas meio que, quis realmente, talvez, voltar para trás a questão do show. Mas não, o Hamilton ligou lá e resolveu numa boa, falou tipo, não, pelo amor de Deus, a gente vai, se for de graça, até se o senhor quiser que vá de graça, era em praça pública o show. Fomos, fizemos o show, foi um sucesso do caramba e beleza. E era assim que acontecia, a não ser quando não tinha jeito mesmo. Uma outra coisa que eu vou citar aqui, isso aí também foi uma coisa meio constrangedora, mas a gente quase que resolveu, né, depois com o passar do tempo, porque, por incrível que pareça, não conseguimos fazer o show lá. Tinha um clube, não vou citar o nome da cidade, e esse clube não aceitava pessoas morenas lá. E aí acabou que, puxa, a dupla estava estourada ali demais, né, e, enfim, acabou que lá na frente contrataram o João Paulo Daniel. A gente nem acreditava, mas é sério mesmo? Não, vamos fazer um show lá. Aí quando foi o dia do show, cara, não conseguia nem falar, estava mal, mas mal, 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 e cancelaram o show, você acredita? E aí depois não remarcaram o show novamente, a gente não voltou a fazer show lá. Eu fui fazer show depois que ele partiu, entendeu? Mas, cara, nunca me incomodou, não creio jamais que isso tenha atrapalhado. Eu cheguei a receber, por exemplo, eu estava para gravar o Bolinha junto com o João Paulo, e tinha um artista que era famoso na época, um menino que era famoso e tal, bonito e coisa e tal, de repente, o empresário veio cochichar na orelha, pô, já pensou se você fizesse dupla com fulano? Não, ele tem a história dele, está bem para caramba aí, coisa e tal, e outra, eu não vou separar do João Paulo, mas nem por decreto. Ou seja, existia essas coisinhas, mas bicho, sabe, eu não vou falar aqui a palavra que eu gostaria de falar, mas a gente estava e andando, sabe, com esse tipo de coisa. E só para eu não passar reto, vocês chegaram a morar junto, João Paulo, Daniel e Rick Renner, ou existia um apartamento em São Paulo que vocês meio que frequentavam, era isso? Não, tinha um apartamento na Nottmar, Alameda Nottmar, pertinho da Rádio Globo ali, que eu alugava, foi assim, a gente queria alugar um apartamento em São Paulo, porque achava que ter uma estrutura lá seria legal, seria interessante. Aí de meia da gravadora, estava saindo de um apartamento, que era esse apartamento na Nottmar, no quarto andar, lembro certinho. Fomos para lá, alugamos e tal, começamos a dividir o apartamento ali, o Hamilton dividia também, e o Rick, quando ia para São Paulo, ficava lá, porque ali saiam as composições, exposições e tudo mais, é ali que tudo acontecia, entendeu? Dali a gente conseguia, naquela época, ir a pé na Rádio Globo, ir no estúdio Gravodisc, era uma época totalmente diferente, bem diferente, e que marcou demais. dali a gente conseguiu com muito sacrifício, partir para um novo apartamento lá no Campo Belo, outro lado da cidade, que ficava mais perto do aeroporto de Congonhas, que para a gente como logística era mais interessante, só que ficamos cerca de o quê? dias, e aconteceu tudo o que aconteceu. Até porque o Rick e o João Paulo tem muita música juntos, né? Sim. A gente tem muito sucesso, inclusive, juntos. A música, levantei a tampa, voltei ao passado, eles fizeram dentro do apartamento, eu me arrependo, porque já era o quê? Já era de madrugada já, né? Eles estavam ali escrevendo e tal, você vai dormir já? Cara, eu estava quebrado, não, eu vou dar uma deitada, amanhã de manhã, quando foi, sei lá, umas três horas depois, esses caras foram lá me acordar, me acordaram, cataram o violão e cantaram a música para mim. Quando eu escutei a música, bicho, poxa vida. Caramba, eu podia estar junto com vocês, eu tinha feito uma linha da música, eu ia entrar na parceria. E aí virou também um grande sucesso. Poeira da Estrada. Virou até, está entrando naquela, na categoria de clássico sertanejo, eu acho que ela vai ser mais para frente. Poeira da Estrada foi uma das primeiras canções que a gente gravou do último projeto que fizemos juntos. Naquele mesmo dia que eu fiz a voz dela, é uma história, que nada a ver, mas tudo bem. Naquele mesmo dia que a gente ia gravar, que eu gravei a voz, eu fui gravar uma participação num projeto do Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Essa é a última canção que eu guardo para você. Alguma coisa assim. É um sucesso o Paulo Sérgio. E aí eu saí, ele ficou gravando a segunda voz, eu saí com o meu carro e fui no estúdio, que era do Santiago Ferraz. Mas eu tinha uma entradinha assim, em cima da calçada assim, coloquei o carro ali, feliz da vida, mostrando no celular assim para o meu irmão, porta aberta, janela aberta do carro, coisa e tal. Mostrando para o meu irmão, olha essa moda, escuta essa moda. Sabe, arrepiado ali, emocionado. Me chegam dois caras, me pegaram, um sequestro relâmpago, eu fiquei 40 minutos com esses caras dentro do carro. Eu tinha isso já? Você acredita, cara? Foi a primeira grande experiência nesse sentido que eu tive na minha vida. Eles saíram dali comigo de carro, me empurraram no banco do parceiro ali, eu fui lá, caiu o telefone no chão, eu pisei no telefone para o meu irmão não escutar o que podia acontecer, e ali a gente saiu, eu fico aí, acho que uns 40 minutos. Bom, nessa eles levaram CD autografado, que eu tinha no porta-malas, um violão que eu tinha, que era uma reliquinha que eu tinha no porta-malas, foram embora e me deixaram depois seguir viagem. Mas reconheceram? Reconheceram no primeiro quarteirão. Ah, é? E conversaram alguma coisa? Conversaram, o de trás ameaçava e o da frente suavizava. Entendi. Foi mais ou menos assim. Que situação, não? Que experiência, cara. No dia da música. Aí eu penso, imagina o quanto de coisa que passou na cabeça, tipo, putz, o último projeto que eu fiz, minha família e ficava falando um monte de coisa para os caras, falando para eles, mas deu tudo certo. Muito louco. Eu vou, para não atrasar o seu show, eu vou pedir para você pegar o violão. Sim. E vou ligar, porque eu desliguei e fiquei com o Galor agora. Muito bom. Eu fiz uma lista aqui, você sabe que, enfim, qualquer pessoa que assiste esse canal é fã do João Paulo e do Daniel e do Daniel eu tenho as minhas preferidas e eu vou, você já leu aqui uma, mas eu vou te falar qual é o meu top 3 do João Paulo e do Daniel e eu pedi para você fazer o refrãozinho só, não tem que ficar a música inteira, mesmo que daí o YouTube me corta se eu fizer a música inteira. Ah, tem isso? Ah, dá problema, aí eu tento cortar uns trechinhos. a minha número 3 do João Paulo e do Daniel, você já falou aqui, é As Coisas São Como São, que você vai gravar com o Chitão Chororó, certo? Chitão Chororó. A pedido do Chororó. Chororó. Ele chegou aí e falou dessa música, é verdade, eu até meio que estranhei, falei, caramba, mas você ouve, né? Porque ela foi grande, sucesso ou não? Não. Não foi? Não foi. É um arranjo do Mário Campanha, eu lembro certinho, o dia que eu gravei essa música no estúdio, enfim, a felicidade, porque cada música que a gente fazia era motivo de festa, né? E agora vem o Chororó nessa história toda e fala pra mim, não, as coisas que são como são, a gente quer gravar ela. Então a gente vai fazer, vai ficar interessante, eu acho. Porra, cara. Às vezes quando a gente sonha sai fora da realidade E cai nas armadilhas do coração E finge que não vê As coisas como são Fui eu que estraguei tudo Fui eu que viajei Na imaginação Fui eu que pisgou contra Fui o meu próprio vilão Você até que me queria Mas nunca disse que me amava Eu tinha em minhas mãos um boi Achei que tinha uma boiada Não jurou amor pra sempre Não quis nem quer me enganar Fui fundo nesse amor Sozinho E sozinho Vou voltar Fui fundo nesse amor Sozinho E sozinho Vou voltar Sensacional A gente tem um problema de percepção quando você não trabalha Pra mim era um sucesso Ouvir muito Talvez porque o disco era muito bom A gente ouvia muito o disco E aí fica com isso na memória A minha número 2 Meu top 2 É vazio Vazio Foi sucesso ou não? Também não Cara E essa música Eu gravei meio que contrariado ali do Manuel Você não gosta dessa música? Não Eu contrarei ele O que aconteceu? Quando eu escutei a música Eu me apaixonei pela música Só que ele já não achava a mesma coisa da música Então qual que era o nosso combinado? Às vezes acontecia de Ah então Você vai gravar essa aqui que você gosta Então eu gravo essa aqui que eu gosto Tinha um joguinho ali E aí foi que eu coloquei essa canção no projeto Ela entrou assim nos 45 do segundo tempo Cara É sensacional Eu lembro uma vez eu cantando Eu paquerava uma moça lá em Brotas Fui andar de jet ski lá na represa do Broa Cheguei lá a moça tava lá Sabe? Aí cara Viola tava Atiracolo sempre Eu catei a viola lá Na areia lá E comecei a cantar a música Eu escute essa música aqui Nossa Que música que é essa? Uma música nova que vai entrar no novo disco do João Paulo Daniel Se Deus quiser Sabe que eu vou lembrar ela? Como é que eu posso esquecer? Faz isso Nossa Essa música é demais E a minha primeira que você Ainda tá em tempo Dá tempo Não Tem uns meses até ali Foi pra casa que eu vim aqui Não Eu tô até pensando em colocar um outro artista que não tá na lista Vou mandar a canção Vou te dar o telefone do Daniel Liga lá pra ele E o top 1 pra mim que você leu aqui que é Se você quiser voltar Eu acho essa música na verdade a número 1 2 e 3 Eu sou muito fã dessa música Eu comento aqui as vezes que eu gosto de música triste Algumas pessoas não gostam que eu fale isso Não é triste a romântica Falei não Tem música que é romântica e tem música que é só triste Essa música pra mim ela é uma tristeza que vai piorando conforme vai E o Penin é muito bom disso lá Desde sonhos lá também já Sonho ou sonhos Nunca sei se ela vai piorar Sonho Sonhos Sonhos né Sonhos sonhos Que ele vai piorando Vai ficando pior Vai doendo mais E essa se você quiser voltar Ele rodeia 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 faz rodeia rodeia não quer falar que o problema é a tal da mulher Exatamente Exatamente isso É um drama em volta O que marcou pra mim essa música é a cozinha da minha casa que eu morava lá em Brotts Porque a primeira vez que eu cantei era pra Eu sempre levava as canções pra família ouvir Minha mãe meu pai o time o primeiro time era ali Eu me amarrei foi uma festa a primeira vez que eu cheguei lá que eu me amarrei Eles ficaram loucos com a música sabe assim Eu falei poxa é sucesso essa música E aí eu lembro que eu sentava na cadeira da cozinha e cantando pra minha mãe essa música é marcante 94 foi 94 95 95 Se você quiser voltar E essa música depois de tanta intensidade ele de sacanagem coloca um falsetezinho no final só pra depois de tudo essa música é sensacional e tem uma só falando rápido da sua carreira solo das músicas solo tem uma música que é uma dúvida que eu já perguntei aqui eu quero perguntar pro Bruno especificamente Quem diria quem diria hein é a composição do Bruno Bruno João Vitor e eu acho que tem muito a cara do Bruno a música música meio amargurada um tipo de música que ele gosta por que que ele te passou e não gravou eu nunca entendi isso cara porque era um momento de muito sucesso dele e seu também você sabe como você lembra eu sei o que que é eu sei o que que é generosidade foi por isso essa é a palavra cara ele foi na minha casa nós jogamos um futebol em Brotas foi um dia até interessante porque o Zezé também foi ocorreu um ânsito com o carro do Zezé que até hoje ele fala pra mim porque ele me inventa em colocar o carro na terra cara a gente avisou desde o começo que era terra né na fazenda né mata burro e outras coisas né e ele me inventou com um carro baixinho lá cara e eu fiquei tão mal com aquilo cara que eu peguei e liguei pra um cara amigo meu em Brotas o cara dando uma prancha lá que ele foi lá pegou o carro eles nem viram pegou o carro levou pra Brotas lavou deu um trato no carro e coisa e tal pedi pra levar ele até Brotas com outro carro e o carro tava lá esperando a lavadinha e coisa e tal e até hoje ele fala e no posto que tava o carro parado tinha um gato um gatinho ali né perdido e coisa e tal ele catou esse gato o gato hoje é o xodó da Vanessa é o louco ele trouxe pra casa o gato adotou o gato e o Bruno naquela época eu tava ouvindo música e eu falei pra ele cara você não tem nenhuma música boa lá aí ele abriu o caderno dele e começou né canta uma canta outra canta outra canta outra e chegou nessa quem diria hein falei cara é dele do Zé Vitor posso gravar essa moda pô na hora que você quiser mas eu quero que você vá lá em casa que eu queria passar certinho o jeito que tem que ser aí fui na casa dele lá tem um estudiozinho lá e coisa e tal lá ele morava ainda aqui em Sorocaba no condomínio que o Rick também tava ali né e eu fui lá cara saímos junto a música lá e eu gravei a música foi assim que aconteceu caramba generosidade mesmo porque você não acha que tem a cara dele óbvio que tem a cara dele é um negócio impressionante né tem a cara dele e você também interpreta de um jeito até um pouco diferente ela é mais doída foi por isso que ele quis pegar no meu pé que eu fizesse dessa forma né tipo assim grava assim é refrão rasgado aquela coisa isso você pode fazer só o refrão dela ou inteira será que eu lembro quem diria é eu falei das minhas preferidas tem alguma do João Paulo Daniel ou do Daniel Solo que não seja dessas muito famosas que tá ali entre as suas você fala puta essa música eu queria que tivesse estourado e tal algumas inclusive tem uma delas que é não sei também se eu vou lembrar porque faz muito tempo que eu não canto que é do Peninha por incrível que pareça que ele faz uma coisa de um trocadilho que ele fala assim se tô com você eu tô bem se eu não tô com você a coisa não anda e no estar bem vira festa de São João e coisa e tal sabe assim a felicidade é tanta deixa eu tentar lembrar ela aqui peraí é uma delas eu acho que essa canção é aqui com você não aqui ó sem você tudo é vazio nada tem graça essa é uma delas como chama essa música? é tudo que eu queria é solo já? solo já essa é uma canção do Elias Muniz que eu gravei não não é do Elias Muniz desculpa Mário Marcos que se chama é é outra música que tanto tempo já passou mas meu coração não deixou de te amar me guardo pra você eu não sei a gente não é da mesma região pra cá essa música tocou bastante não foi de trabalho? pode até ser é não não sei se foi de trabalho não sei boa demais essa é outra que pra mim poderia ter acontecido mais com ela ah é ela pra mim era um sucesso essa música é demais eu anotei umas que eu gosto muito do solo o bem simplesinho que é uma música do Rick bem simplesinho que é boa pra caralho que é mais bem humorada mais animada eu gosto mais das românticas eu gosto muito da Fale Um Pouco de Você que eu regravei acabei fazendo uma uma regravação dela eu fiz um é uma releitura dela mas ela de outra pessoa? não ah não você fez a releitura eu mesmo de mim é a primeira letra eu gostava demais dessa música nossa canção que eu acho que ela tocou bem na rádio também eu posso estar enganado essa foi a música de trabalho foi a declaração de amor enfim que eu falei que pra mim é base da sua carreira acho que representa bem e a minha música não é a preferida mas que eu ouvi muito é uma regravação que você fez da Carmen Silva e que eu conheci essa música com você eu não sabia que era daquela minha mãe que falou não é a Carmen Silva gostava tanto daquela música pode ser só o refrão ela gravou e na verdade o autor dessa canção é o pai da Mona Lisa que canta comigo que é a minha backing é o louco que mundo cruzado como que é o nome do pai da Mona Lisa mesmo? puxa vida geral do agora não vou lembrar o nome essa música é maravilhosa só Deus sabe cara é demais assim eu queria muito te agradecer que é isso porque já tive com você várias vezes e eu tenho certeza que esse vai ser um dos vídeos em que mais a gente tem todos os dados dos vídeos que o pessoal vai até o final mesmo não só porque você é um cara famoso e conhecido mas porque toda vez que você dá uma entrevista ou participa de um programa você vai mesmo pra fazer essas coisas e fala e conta as histórias e é muito legal te ouvir assim você é um cara que sempre falou muito nas entrevistas e muito bem você consegue envolver quem tá assistindo acho que é um dos dos tantos segredos do seu sucesso então porra eu queria te agradecer mesmo assim pra mim você foi uma das primeiras pessoas que eu convidei quando eu montei aqui o estúdio te mandei um áudio falei Daniel quando você estiver por Campinas cara fechei com a diesel e montei o estúdio passa por aqui você falou espera aí que uma hora eu vou aparecer e aí pô que legal que foi num momento também muito importante pra você agora que é da gravação e eu te agradeço pela entrevista e na verdade por tudo que você fez desde que eu comecei porque você dá essas entrevistas pra mim desde que eu tinha acabado de me formar enfim é nada de diferente acho que explica um pouco de quem é o Daniel poxa obrigado eu que tenho que agradecer sabe disso é você estar por inteiro é exatamente isso porque senão não vale a pena é por isso que eu falei aqui na nossa conversa que eu me questionava às vezes porque poxa eu não estou por inteiro não é justo isso pro meu público você tem que estar por inteiro senão não não tem razão de ser e a gente ao longo da estrada conhecer pessoas assim que às vezes com tão pouco tempo de história perto do que a gente tem até aqui perto de tudo que a gente trilhou até aqui e com tanto conteúdo e acima de tudo de caráter mesmo de essência é isso que eu acho que fala muito alto sabe em tudo que a gente faz independentemente do que você faça do que você realize sabe assim e eu acho que pra gente é muito mais complicado pro artista em si pra quem tem essa possibilidade de ter contato com mais pessoas sabe de às vezes se perder no meio do caminho de achar que é algo que não é de achar que porque de repente ocupa um espaço mais alto às vezes de um palco ou sei lá o que é diferente de alguém e não é eu acho que tá aí o grande segredo de tudo nós somos todos iguais nós somos cada um um grãozinho de areia e estamos aqui pra somar da nossa forma da nossa maneira do jeito que a gente pode e que a gente faça direito e principalmente agora né Pionce com tudo isso que a gente tá vivendo vamos falar a verdade a gente vive num momento totalmente atípico né um momento de virada planetária e todo mundo sabe disso basta você se atentar né a todos os fatos e a todos os acontecimentos de saber que se a gente tá tendo essa nova chance né aqui nessa passagem tão curta é fazer por merecer é fazer direito é fazer a nossa parte da forma mais correta possível né se o homem lá de cima nos deu essa chance é porque ele tem um propósito grande pra gente né então que a gente cumpra essa missão da melhor maneira aí se Deus quiser muito legal e você também sempre teve uma coisa muito interessante que é a equipe né você tem uma galera de confiança sua há muito tempo até que o Vandinho que tá aqui com você que também eu conheço desde que eu comecei é tem a turma toda Glorinha lá do Rio que foi todo mundo que me ajudou Alessandra o Marcinho que foi uma das pessoas que mais me ajudou no começo assim que eu tava começando a trabalhar que faz o digital há muito tempo seu também Marcinho, Malu ali toda aquela turma antes tinha a Giana que foi assessora hoje é a turma da Opus que cuida de você que eu não conheço tanta gente ainda da Opus Matheus é o Matheus Matheus Lucas conheço mais de nome essa turma toda sim foi na pandemia né que você foi chocar a Opus um pouquinho antes um pouquinho antes um pouquinho antes é na verdade quando a gente já tava andando já né praticamente com a nossa história veio essa questão da pandemia né e acabou que não tivemos oportunidade de amadurecer né tudo isso agora que a gente tá começando a colocar as coisas no eixo né porque é muita coisa né junto né parece que não mas é muita coisa e se você não tiver em sintonia e não tiver atrelado a pessoas que realmente tem a mesma filosofia que é super importante se torna mais difícil né e eu sempre tive essa sorte graças a Deus de estar ao lado de pessoas que valem a pena você vê a Alessandra por exemplo ela trabalhava com o Manuelzinho né eu conheci a Alessandra ela foi trabalhar com o Manuelzinho e aí o Manuelzinho cedeu ela pra trabalhar com a gente depois da virada depois né que eu saí do escritório do Hamilton né acabou que ela veio pra trabalhar aqui e tá com a gente até hoje foi exatamente é e só mandou só um beijo pra Fernanda que tá também cuidando disso falei muito com ela antes da gravação sim e tinha mais uma pessoa que ia falar que eu esqueci o Casagrande também Casão Casagrande o Casagrande ele deu um tempo e voltou agora e tá com a gente aí tá com você tamo junto aí também pô é uma equipe muito bacana a galera é muito da hora assim e só pra encerrar a última pergunta a capa do disco acho que é o 4 ou 5 que tá você e o João Paulo num carro vermelho ah tá que carro é aquele cara eu fiquei a vida inteira que carro que é aquele de quem que é aquele carro a gente queria fazer uma foto no pôr do sol no pôr do sol não no nascer do sol foi isso essa foto é no nascer do sol lá na cidade de Brotes e a gente queria uma coisa num carro conversível e tal depois a gente fez uma foto num jipão branco que também tem ali na contracapa e tal hoje ele é dourado o jip hoje é do meu irmão aquele carro é um Honda que foi emprestado de um ex-sócio do meu pai era filho era filho o dono daquele carro é filho do dono da fazenda que meu pai trabalhava que deu aquela credibilidade pra ele de comprar o caminhão lá o Fordão aquilo ali era um Civic antigo conversível isso eu não saquei qual que era exatamente será que esse carro aqui só foi pra fazer a foto mesmo ainda não dava pra ter um daqui não dava então muito obrigado Daniel de verdade obrigado você obrigado você boa sorte nessa empreitada que a gente sabe não é fácil mas tá fazendo aquilo que gosta tá muito legal e muito boa sorte nesse projeto que vai ser demais o João Paulo Daniel tomara Deus tomara Deus acho que o importante é a gente marcar isso aí marcar esse momento é aquilo que a gente falou viver esse momento esse presente aí poder relembrar de forma diferente porque graças a Deus a carreira eu acredito que esteja acesa do João Paulo Daniel tocando nas emissoras de rádio as pessoas tendo acesso e tudo mais é uma coisa que tá muito presente parece que ele tá aqui sabe assim cada dia mais ele tá presente com a gente então poder fazer desse momento um momento diferente com esses amigos vai ser muito bom muito obrigado obrigado você cara boa sorte obrigado deixa eu entregar uma recordação pra ele aqui Vandinho tá aí deixa eu aproveitar eu trouxe pra você cara olha eu trouxe de recordação pra você você colocar no estúdio é um grupo ô louco eu acho que eu conheço eu já vi você postar é algo é você que isso aqui é fabricação não tem um na verdade tem um cara que formulou tal e hoje tem um caboclo que faz aqui a fábrica não é longe daqui não eu não desliguei as câmeras não posso mostrar aqui pode que é isso não sei como ela é vazada eu não sei se vai focar mas poxa que legal aquela tilo mini aí você tem uma relação também né com nossa senhora sempre eu acho que fé é um dos grandes pilares que que não que não não podem estar ausentes né tem que estar presente né tem que estar presente na nossa vida a fé independentemente de de qualquer coisa é fundamental fé independente de raça de credo de religião e ela eu acho que ela é universal eu sinto ela ela quer queira quer não numa atrocidade num momento difícil que você tenha a primeira pessoa que você recorre quando você tem possibilidade é a sua mãe né ela representa todas as nossas mães e você estava aparecido agora no dia 12 né eu estava você está sempre quase sempre lá né a gente fez o festival da padroeira de novo né que é uma homenagem que eles realizam é eu tive uma vez inclusive a gente registrou fizemos um DVD é as minhas filhas cantaram com algumas crianças é tive com André Botchelli tive é agora fazendo com a participação do Alexandre Pires estava o Maurício Manieri estava o Tiago Arancã estava Elba Ramalho Lia Soares e Luiz Apoace Poxa que legal e também Nossa Senhora está muito próxima do mundo do rodeio também padroeira dos dos piões e tudo tem toda uma história com a música sertaneja muito rica também né sim poxa muito obrigado eu sempre via no seu camarim tem né uma enorme né sempre tem uma imagem sempre tem uma imagem poxa que legal ela está sempre com a gente então encerrar com isso muito bacana muito obrigado obrigado você valeu tchau